Bom dia a todas e todos. Declaro aberta a quarta audiência pública para a quarta audiência pública da Frente Parlamentar Estadual de Combate à Prevenção Tubercular de HIV e AIDS. Essa audiência foi marcada exatamente como a primeira audiência do ano. Então, que tenhamos um ano de muita paz e de muita saúde, sobretudo. Nós decidimos, pela realização dessa audiência, para que a gente possa fazer, na verdade, um checklist daquilo que foi discutido no ano passado e quais as providências que serão necessárias a serem adotadas. Já está conosco aqui o nosso vice-presidente, deputado Luiz Paulo. Está presente também a assessoria do deputado Tandio Vieira. Queria indagar se tem a assessoria de outro deputado. Deputado Luiz Paulo, estou vendo aqui. A assessoria do deputado Paulo Pinheiro, nosso querido presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele não deixa, o Basílio não deixa a gente falar. E ex-deputado estadual. Pessoa muito querida por todos nós dois aqui, por muitas outras tantas pessoas presentes nesse auditório. Eu queria pedir para estar conosco o doutor Mário Sérgio Ribeiro, subsecretário do Estado da Secretaria de Estado de Saúde, que cuida exatamente da parte da vigilância e atenção primária à saúde. Quero pedir para estar conosco o doutor Lúcio Flávio Correia Alves, subsecretário de Tratamento Penitenciário da CEAP. Quero pedir para estar conosco o doutor Tiago Joffle, que é fundamental nesse debate, nosso aliado, nosso figura importante na discussão desse tema, que é o promotor titular da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva da saúde da capital. Por favor, doutor Tiago, aqui do meu lado, por favor. Cadê o doutor Mário? Podem vir, por favor. Bom dia. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigada mais uma vez. E, representando aqui a sociedade civil, Carlos Bazia, por favor. Fórum de tuberculose, por favor. Qual é a pessoa? Juliana, doutora Juliana. Desculpe, sim, doutora. Foi. Então, vamos botar a doutora Juliana. Por favor. Eu vou passar ao deputado Luz Paulo para a sua saudação, e aí, em seguida, vou fazer um breve relato, e começamos pelo doutor Mário. Deputado Luz Paulo. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a deputada Marta Rocha, cumprimentando a deputada Marta Rocha. Eu cumprimento a todas e todos os presentes na nossa primeira reunião de 2024 da Frente Parlamentar. Dizer que esse tema é absolutamente relevante. As doenças contagiosas cada dia a mais são graves problemas no nosso Estado, e, invariavelmente, estamos sempre correndo atrás do prejuízo e nunca estamos na frente dele. A minha abertura aqui é a mais simbólica, que eu quero primeiro ouvir aí como é que vamos desdobrar esses trabalhos ao longo desse ano de 2024. Muito obrigado, deputado. Eu vou pedir aqui a assessoria para tentar mais uma cadeira, porque está conosco também o Júlio César, representando nesse ato o Conselho Estadual de Saúde. Só um minutinho, que a gente está providenciando a cadeira. Só um minutinho, por favor. Pedir a minha assessoria que também ajude nesse sentido. Deve ter, com certeza, alguma cadeira por aqui. Bom, conforme o deputado Luz Paulo falou, é o último momento que nós tivemos juntos, que foi, inclusive, um momento muito interessante, porque tivemos aqui a participação do Ministério da Saúde, que fez não só conosco uma explanação de todo o programa, mas também depois, a partir de uma articulação feita pelo nosso mandato, usou esse auditório para uma audiência com a sociedade civil. Então, essa questão foi muito importante. Mas havia uma questão, e o doutor Júlio sempre nos alerta sobre isso, sobre os dados relativos à cidade do Rio de Janeiro, em particular ao bairro de Bangu, a questão de uma ação civil pública comandada pelo Ministério Público. Então, nós promovemos uma reunião com a Secretaria de Saúde e também uma interlocução com a Casa Civil para tratar especificamente da questão do sanatório penal, que esse era, na verdade, um nó no desenrolar de todas essas estratégias de enfrentamento. Então, eu queria, nesse momento, passar a palavra ao doutor Mário, pedir a ele que nos dê os desdobramentos que aconteceram com a Casa Civil, a partir de uma interlocução nossa sobre a necessidade da Casa Civil se reunir com as duas secretarias e buscar uma solução quanto a isso. Então, eu vou passar para o doutor Mário, em seguida ao sistema penal, em seguida ao Ministério Público. Pode ser assim, doutor Júlio? Está bom nessa sequência, professor? Está bom? E aí, depois, vamos ouvir também. A outra questão, doutor Mário, que nós temos que resolver aqui é a questão do Conselho Estadual de Tuberculose. Também no último encontro que nós tivemos, houve uma manifestação da Secretaria no que se refere à impossibilidade de formar esse Conselho. Eu mesma estive em uma reunião do Conselho Estadual de Saúde. Quem ficou designado pelo Conselho para fazer essa interlocução foi o Júlio César. Mas havia aí uma sinalização de nós repetirmos no Estado a modelagem do governo federal. Se não houvesse a possibilidade do Conselho, e nós não queremos criar nenhum tipo de aresta com o Conselho Estadual de Saúde, nós valorizamos, fui presidente da Comissão de Saúde, sei o quanto o Conselho Estadual de Saúde é fundamental, a presença da sociedade civil, da organização, da comunhão, da atividade do Estado com a sociedade civil, mas precisamos não só colocar em prática algo que foi determinado por lei, mas também, se assim for, fazer esse desdobramento dessa modelagem do governo federal, mesmo porque a lei que trata do plano estadual do enfrentamento à tuberculose tem esse olhar, esse olhar multidisciplinar, de trazer todas as secretarias para, em conjunto, enfrentarem esse tema. Então, vou passar para o doutor Mário, em seguida para o sistema penitenciário e depois para o Ministério Público. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Marta Rocha, coordenadora dessa mesa, o deputado Marcos Paulo, o promotor doutor Tiago, o subsecretário de Saúde da CEAP, doutor Lúcio, e a Juliana, aqui do Fórum TB. E a plateia, eu gostaria de cumprimentar o Basília, eu cumprimento toda a plateia. Aqui dizer que nós estamos com a equipe também da subsecretaria, da Secretaria de Estado de Saúde, da subsecretaria, Deise, Andréia, Marneille, Geraldo e outros componentes da nossa equipe, que poderão, inclusive, participar, tirando dúvidas. Deputado, eu vou começar só pelo segundo ponto, que é mais fácil para responder, que foi publicado no dia 15 de junho, a Resolução 3274, que criou o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, em substituição, assim como já havíamos comentado na última reunião. Então, depois do parecer da jurídica, após o questionamento que foi feito pelo Conselho Estadual de Saúde, a nossa assessoria jurídica compreendeu o pleito, o requerimento que foi feito à nossa assessoria jurídica, questionando a criação de um Conselho, em detrimento do Conselho Estadual de Saúde, na verdade, que ele estava, de alguma forma, fazendo uma confusão com a própria função do Conselho. Mas, como já havia explicado, o que precisaria ter como... para ter base na representação do segmento social, bastaria a gente seguir aquele modelo que foi implementado pelo Ministério da Saúde, criando um comitê interministerial. No caso do Rio de Janeiro, do Estado, a gente chamou de comitê interinstitucional. Então, ele tem a mesma estrutura, praticamente, do Conselho, é composto pelos mesmos membros. Não sei se alguém já teve acesso. Basília já teve acesso? Não, não é? Não sabe? Foi publicado na última sexta-feira e ontem a gente teve acesso no Diário Oficial de sexta-feira. Obviamente, a gente teve que fazer uma pressão para que a gente obtivesse a resposta da nossa assessoria jurídica, uma vez que nós já tínhamos a indicação dessa reunião e era a obrigação do Estado trazer uma resposta sobre esse tema que foi levantado na última reunião. Então, a gente conseguiu sair com essa publicação, o Diário Oficial ontem está criando. A estrutura, para quem já conhecia, para quem já tinha visto a estrutura do Conselho, é a mesma estrutura, são os mesmos componentes, a mesma forma de funcionamento, o período, a periodicidade das reuniões, a forma de participação, ela é consultiva, os membros podem participar, vão fazer reuniões regulares e dar sugestões. E, assim, sempre lembrando, esse comitê não é específico por conta do plano do termo de cooperação com a tuberculose. É um comitê permanente que vai permear todo o processo de fortalecimento, discutir a política de saúde no Estado voltada para a tuberculose, seja na população geral, seja na população privada de liberdade, população de rua. Então, todos esses grupos que foram citados, o Fórum TB está incluído e outras instituições, a mesma estrutura, a gente simplesmente, para atender o pleito do segmento social em relação à participação social, para a construção de ideias e medidas para enfrentamento à tuberculose, então foi criado esse comitê. Então, esse comitê já está vigente, a gente depois vai criar o mecanismo de convocação, continua também a coordenação pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental, que vai se incumbir de fazer, criar, a gente já tem um grupo, no WhatsApp, que é um grupo informal, mas é um grupo que a gente pode se comunicar e usar esse mecanismo, além da convocação, do convite, feito mesmo oficialmente para as instituições que foram elencadas dentro da resolução. Esse é o primeiro ponto. Eu comecei pelo segundo ponto. Doutor Maio, deixa eu fazer só uma ponderação aqui, até pedir para o meu gabinete trazer para a gente aqui a composição desse conselho, que foi publicado ontem, para a gente até distribuir aqui. Mas eu queria fazer uma ponderação. provavelmente o senhor vai fazer uma reunião de instalação desse conselho. Então, seria interessante que o senhor convidasse os deputados da frente parlamentar. A gente não está nem buscando assento. Deputada Renata, junte-se a nós, vou pedir uma cadeira. A Leste tem assento, está, deputada? Está. E aí a gente também tem que decidir aqui, mas a gente, nessa primeira reunião, independente da Leste ter assento ou não, porque a Leste ter assento de uma pessoa, mas nada impede que os deputados que integram a frente parlamentar possam estar assistindo às reuniões e participando das reuniões. Está bom? Sim. Obrigada. Claro. Deputada Renata, nossa mamãe do ano. Ouviu? Podemos aplaudir. Obrigada, doutor Magno. Pode continuar. O outro ponto, deputada, eu vou até pedir apoio, ajuda do Lúcio, se for lembrar de alguma coisa, só para ficar bem objetivo. Na verdade, nós tínhamos uma ação civil pública que condenava o Estado, isso foi apresentado aqui na última reunião pelo próprio doutor Tiago, em que havia uma condenação. E, com base nisso, nós também tivemos uma reunião com a deputada para explicar a situação e falamos que nós íamos buscar uma interlocução com a Casa Civil e nós fizemos essa interlocução e saiu a determinação de que, junto, a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária se debruçasse sobre o projeto, que foi uma ordem da Justiça, e assim o fizemos. Nós criamos um grupo constituído por técnicos da Subsecretaria de Atenção Primária, que cuida da parte da vigilância da atenção básica, da atenção psicossocial, que é ligada à minha subsecretaria e também um grupo ligado à Subsecretaria de Atenção à Saúde, coordenada pela subsecretária doutora Fernanda Fialho. Além dessa, isso estou falando pela Secretaria de Estado de Saúde, também tivemos a participação da Subsecretaria Executiva, obviamente, porque tinham situações em que iam depender da parte estrutural de investimento. A Subsecretária-Geral, a doutora Raquel, também foi fundamental nesse processo para fazer essa articulação, tanto com o governo, com a Casa Civil, quanto internamente, para que isso fosse uma coisa que viesse no tempo com a urgência que requeriam, uma vez que a Secretaria de Saúde já tinha uma condenação de assumir a responsabilidade. Então, foi criado um projeto com base na estrutura do sanatório, o hospital sanatório penal, para que ele funcionasse dentro daquilo que estava estabelecido através da ação que foi movida pela Defensoria Pública do Estado, solicitando uma ação do Estado, seja se fosse pela saúde, se fosse pela CEAP, para criar ou para reestruturar, fortalecer e redirecionar o trabalho do sanatório penal. E assim foi feito. Então, fizemos esse projeto. Tivemos o prazo até dia 5 de fevereiro. Isso foi uma ação em que o nosso procurador, o subsecretário jurídico, o doutor Maurício, participou de uma agenda com o juiz, ele e a secretária, e eles foram compelidos a darem uma resposta num dia 5 e apresentarem uma proposta de estruturação, assim como havia sido solicitado, pleiteado pela Defensoria Pública, que abriu o pleito. Obviamente, depois o Ministério Público também fez suas reivindicações e colocações, com base no próprio instrumento, no próprio documento que vinha exigido, acho que eram 18 itens, que havia uma lista de exigências que requeriam a resposta da Secretaria de Estado de Saúde. Nós nos debruçamos sobre essa missão, sobre essa demanda. Nos reunimos, acho que foi de dezembro a janeiro, toda sexta-feira, e algumas reuniões intercaladas, com grupos menores, mas tinha um grupo, como eu falei, principalmente da Subsecretaria de Atenção Primária, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, e também de membros da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. O objetivo foi exatamente estudar o que estava proposto pelo juiz e ver o que era pertinente, de acordo com a legislação sanitária, etc., o que a estrutura permitia para uma resposta imediata, uma vez que não é uma estrutura que foi pensada, hoje que tem estrutura moderna para ser um hospital naquilo que estava proposto, mas dentro da possibilidade do que a legislação permitiu, o que se era possível fazer, adaptar, readequar o espaço, inclusive com intervenção, com obras, etc. Então, nós apresentamos, o nosso subsecretário enviou, não houve uma segunda reunião, na verdade, era entregar o projeto, entregar a proposta, e no dia 5 de fevereiro, como ordenado pelo Meritim dos Juízes, a nossa procuradoria entregou o documento, já com a noença também da Casa Civil, o documento, como eu falei, foi elaborado em conjunto com a CEAP, em conjunto com técnicos da CEAP, com técnicos do setor saúde, da CEAP, para que essa estrutura fosse pensada da melhor forma possível em atender àquela demanda que estava estabelecida judicialmente. E assim o fizemos, e até o momento, deputado, a gente não tem uma resposta, a gente está aguardando, obviamente, o retorno, como foi recebido pelo juiz, e como está sendo avaliado também pelos órgãos que foram os autores da ação, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público. E, nesse momento, a gente está aguardando. Só lembrando também que nós tivemos a participação em algum momento do Ministério da Saúde sobre a função, sobre a necessidade de adequação, se aquilo estava adequado à política nacional de saúde voltada para a população privada de liberdade. Isso foi pensado, foi discutido internamente. Então, a gente acredita que, nesse momento, o que era possível fazer em função da resposta àquilo que foi proposto na ação judicial, a gente contemplou e agora a gente está só aguardando esse retorno. Eu não trouxe nem tempo como memória para lembrar exatamente de tudo. Eu não sabia exatamente. Poderia ter trazido uma apresentação. Provavelmente, o doutor Tiago vai fazer ponderações, mas a gente pode ir respondendo de acordo com os questionamentos. Então, foi isso que a gente, respondendo, o seu primeiro ponto aqui é a questão do hospital sanatório penal, qual foi a resposta que a secretaria deu após essa articulação com a Casa Civil, como a deputada colocou. A gente deu essa resposta e hoje a gente está só aguardando o retorno da entrega do projeto que foi apresentado ao meritíssimo juiz. Doutor Magno, nós vamos voltar com o senhor para outro questionamento, mas deixa eu ouvir aqui a secretaria de Estado da SEAP. Depois vou pedir licença ao nosso promotor para permitir que a deputada Renata faça uma breve saudação. Está bom? Bom dia a todos. Bom dia, Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, que preside essa frente parlamentar juntamente com o deputado Luiz Paulo, deputada Renata. Cumprimentar toda a mesa ao doutor Tiago Joffre, doutor Mário Sérgio, doutora Alessandra Glória, que representa aqui a Defensoria Pública, que é a peticionária da ação. Na realidade, deputada, essa frente parlamentar vem atuando para sanar uma ausência no Sistema Único de Saúde, que não abarcou a população privada de liberdade. É uma lei de 1990, precisou que fosse editada uma outra lei, uma outra política, em 2014, que é a da PNASP, que aí sim contempla toda aquela população privada de liberdade. E a gente vem executando. Em 2022, conseguimos executar a atenção primária no âmbito do sistema prisional, 100% na sua integralidade. Toda unidade prisional tem uma equipe de saúde da família. E agora a gente precisa progredir para dar acesso àquelas pessoas na atenção secundária e terciária. é bem oportuno toda essa discussão para a gente poder avançar e dar acesso àquelas pessoas, às doenças infectocontagiosas, às doenças de pele, enfim, para dar acesso àquelas pessoas a todos os direitos que elas têm previsto em lei. E em relação a toda essa mobilização em torno do retorno, do funcionamento do tratamento às doenças infectocontagiosas, é de suma importância que tenhamos o retorno do pleno funcionamento do hospital sanatório penal para dar atendimento àquela população. e sentamos a CEAP e a SES para editar lá uma proposta, um plano assistencial àquelas pessoas e que já tem um cronograma de execução financeira e de execução de estruturação daquele equipamento público. Como já foi dito pelo doutor Mário, está concluso ao juiz e vistas ao MP e à Defensoria, para daí darmos seguimento ao retorno daquele equipamento e prestar todo atendimento àquela população. Porque sabemos que com a promoção do direito da população que está ali custodiada, a gente tem ali um sistema prisional muito menos tenso, que já, por si só, o convívio do policial, dos servidores da CEAP naquele ambiente já é tenso. E, se aquela população não tiver os seus direitos, fica mais tenso ainda. Agradeço a oportunidade de estar aqui compondo essa mesa. Espero contribuir para a melhor condução dos trabalhos. Doutor Lúcio, só para a gente entender, obviamente, que foi um passo importante essa articulação feita com a Secretaria de Estado de Saúde, que a gente ajudou a construir com a CEAP, Casa Civil. Mas, nessa perspectiva que o senhor apresenta, qual seria a modelagem que seria utilizada no sanatório e a previsão do período que a gente possa dizer quando, efetivamente, a gente vai estar com esse equipamento pronto para atendimento de quantas pessoas? A gente tem como ter, nesse momento, essas informações? Deputada, a parte que compete à CEAP é todo o planejamento operacional, logístico e estrutural daquele equipamento. A parte de assistência à saúde, quem pode falar melhor é o doutor Mário, o representante da SESC, que detém o orçamento. que a gente explicasse um pouco melhor, quero dizer que já está conosco o nosso querido vereador, Paulo Pinheiro, que vai já já vir para cá, a nossa defensora, a doutora Alessandra. Desculpe, eu não lhe vi aí mil perdões, mas também já estou providenciando. Eu acho que era importante, doutor Mário, a gente saber que esse era o grande questionamento que se apresentava. embora a CEAP, pelo que eu estou entendendo, a CEAP vai estruturar, mas o exercício da atividade de atenção básica vai ficar com a nossa secretaria. Então, eu queria entender um pouco melhor como seria essa dinâmica e o prazo de que a gente vai ter a efetividade do equipamento e qual a capacidade desse equipamento de atendimento no tocante ao sistema penitenciário. Deputado, eu vou pedir desculpa. Eu estou pedindo aqui, porque, como a gente não sabia que a gente ia entrar em detalhes do plano especificamente... Mas nós conversamos que a reunião não faz isso. Nós conversamos. É, mas a gente achou Nós falamos que ia ser um relatório. O tratado sanatório, tudo isso, mas tudo bem, a gente está aqui para construir ponte. Não, mas eu estou só pedindo ver se as meninas conseguem resgatar o projeto e a gente fala em detalhes. Está bom? A senhora me desculpe. Eu lhe dou um tempinho aqui. Nós estamos tentando ver se conseguem resgatar. Eu vou passar aqui para a doutora Renata fazer uma saudação. Vou pedir para a assessoria providenciar a cadeira para a doutora Alessandra e para o doutor, para o vereador Paulo Pinheiro. aí abro para o vereador Paulo Pinheiro fazer uma saudação também. E aí a gente já termina, chegam as informações. Eu pedi para reproduzir a cópia do decreto que a gente já vai dar para todo mundo. Deputada Renata, desculpa, saí do agro aqui. Muito obrigada, nossa presidenta, coordenadora desta Frente Parlamentar, a quem eu cumprimento e cumprimento toda a mesa. Cumprimento também aqueles e aquelas que hoje lutam pela saúde, pela saúde dentro do sistema prisional e com um tema tão importante como as doenças infecciosas, mas também a tuberculose, que é um desafio enorme para o Estado do Rio de Janeiro, um desafio enorme dentro das favelas do Rio de Janeiro e não seria diferente dentro do sistema prisional e o sistema de privação de liberdade em geral. Então, eu cumprimento a deputada Marta Rocha porque, desde o início, se compromete com essa pauta, traz e trouxe um elemento central com relação ao próprio trabalho da Assembleia Legislativa, que foi garantir recursos para que um programa de enfrentamento à tuberculose pudesse ser estartado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho dúvida da importância dessa frente parlamentar e sigo aqui à disposição, deputada Marta Rocha, do que for possível também nos encaminhamentos. Hoje, nós estamos aqui com as nossas agendas todas atravessadas. Eu vim correndo que acabei de fazer a reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e vou ter que cometer a indelicadeza de sair porque nós temos a premiação do Paul Singer na frente parlamentar de economia solidária. Então, esse é um tema que está acontecendo agora aqui no plenário da Assembleia Legislativa, mas eu não poderia deixar de vir aqui nesse primeiro encontro presencial só para restabelecer e fortalecer o nosso comprometimento com essa luta. Também estamos aqui na frente parlamentar do sistema prisional. Então, esses temas que, desde o decreto, mas todos os temas que perpassam a saúde dentro do sistema de privação de liberdade é central, porque não só aquelas pessoas que estão no processo de cumprimento de suas penas, mas também adoecem os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente não pode deixar de lembrar que a pena não pode se estender aos trabalhadores, aos próprios familiares daqueles e daquelas que estão sobre a tutela do Estado nesse momento. então reforçar o meu compromisso, pedir licença a toda a mesa e agradecer à deputada Marta Rocha, à deputada Luiz Paulo, pelo excelente trabalho que tem feito à frente dessa comissão parlamentar e também cumprimentando aqui o meu querido Paulo Pinheiro, que é do meu partido e sei do compromisso também desse trabalho. Então, muito obrigada, perdoem por sair correndo, a Mayara Fafini aqui da nossa assessoria vai continuar aqui acompanhando os encaminhamentos da frente parlamentar. Muito obrigada, deputada. Obrigada, deputada Renata. Deixa eu pedir para a doutora Alessandra, por favor, estar conosco. Vou passar, então, para o nosso vereador Paulo Pinheiro, que preside a Comissão de Saúde na Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar aqui a nossa grávida Renata. Grávida tem direito a sair e entrar em qualquer hora nas reuniões. Eu queria agradecer à deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, pelo convite a participar. E a minha preocupação nessas reuniões, deputado e deputada, é em relação ao que o governo realmente quer, o que os governos realmente querem. Nós estamos aqui numa discussão das políticas públicas estaduais da tuberculose. O governo participa, conversa, apresenta, no caso, falando do governo do Estado, e, quando eu falo do governo do Estado, vou falar a mesma coisa do governo do município. Eles são absolutamente agradáveis nas reuniões, os membros do governo. Todos eles concordam plenamente que a situação da tuberculose é gravíssima. A tuberculose, o sistema penitenciário, é gravíssimo. Todos sabem disso, há anos. mas, quando se apresentam novidades, quando se apresentam programas, projetos que precisam ser assumidos pelos governos, só o executivo pode fazer, o legislativo tem até uma parte que ele pode ir, ele não pode fazer algo que é exclusivamente do executivo. O legislativo não pode fazer isso. E aí os governos, parece que os governos estão em um carro subindo uma ladeira e começam a engasgar. eu estou passando pelo mesmo problema na área municipal. Nós temos uma lei aprovada, semelhante à lei aprovada aqui pela deputada Marta Rocha, sobre um programa municipal para tuberculose. Já discutimos e fizemos várias audiências públicas, já fizemos matéria através da imprensa, das redes sociais, e não anda. Não anda, simplesmente não anda. As coisas não andam. Aquilo que é proposta dos programas, os governos dizem que sim, mas não fazem. Então, eu espero que hoje a gente tenha aqui nessa reunião alguns avanços que a gente possa ter certeza que o governo sabe que tuberculose é um gravíssimo problema no Brasil. Não adianta a gente pensar como estamos pensando agora da dengue, que coisa que aconteceu com a dengue. Todo mundo sabia que acontecesse com a dengue. Todo mundo sabia que acontecesse com a dengue. A dengue precisa de uma série de coisas que têm que ser feitas. Tem que tirar o lixo das ruas. Não é só botar com a responsabilidade na população, que a população tem que tirar o pratinho de água lá. É verdade, é isso. Mas é preciso que as pessoas entendam que esses problemas e as soluções apresentadas precisam ser assumidas pelos governos. No caso, aqui, pelo governo do Estado, pelo governo do município. Não adianta brigas políticas, impedir que se criem comissões, etc., porque isso não resolve. O problema é saber quando teremos diminuição nos casos novos de tuberculose, quando teremos diminuição no tratamento de tuberculose, quando vamos ter diminuição da tuberculose resistente. Isso depende do governo. E nós estamos aqui hoje para cobrar dos governos. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Magno, o senhor acha que consegue nos falar? Obrigada. 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 Eu vou tentar passar aqui mais ou menos o que foi proposto pelo grupo. Plano de diretrizes operacionais, planejamento e implementação das alterações de sanatório penal. A proposta é uma ação integrada para uma gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Atenção Penitenciária através da sua Subsecretaria de Saúde. Esse plano, deputado, ele tem 69 páginas. O objetivo principal dele foi responder as questões que foram colocadas pelo juiz na ação civil. Então, o objetivo deste plano é o planejamento e a operacionalização dos serviços de saúde sanatório penal em cumprimento às recomendações, o qual possui características assistenciais de vigilância e resposta à execução provisória contida nos autos do processo, que está aqui citado, pertinente à saúde prisional conforme decisão proferida pelo acordo. Então, de acordo com os critérios clínicos epidemiológicos, constitui-se a indicação de atendimento e ou internação no sanatório penal nos seguintes casos. Doenças por tuberculose e droga resistente, TBDR, infecção por TB complicada com efeitos adversos às drogas de esquema básico, doenças por TB sem apresentação de melhoria clínica ou bacteriológica, infecção por TB e com a infecção pelo HIV e ou hepatite virais, infecção por TB e outras comorbidades difíceis de manejo, TB meningocefálica ou óssea, e outras TB extrapulmonares difíceis de acompanhamento da rede básica. Primeiramente, o objetivo era se definir qual era o grupo que estaria sendo contemplado dentro dessa perspectiva do fortalecimento e da reestruturação do sanatório penal. Obviamente, nem todos os pacientes vão ser tratados dentro do sanatório, ali seria uma passagem, uma primeira avaliação, o acolhimento desse paciente e depois ele, havendo necessidade de uma estrutura de suporte de alta complexidade, ele seria transferido e incluído numa regulação. Inclusive, essa foi uma questão muito colocada, haveria uma regulação exclusiva para esses pacientes que requeresse um atendimento especializado. Óbvio, tem toda uma questão de segurança, não é um paciente que você tira de um lugar e coloca no outro sem o tipo de acompanhamento, inclusive da parte da segurança pública. Então, tem todo esse critério, isso foi tudo pensado e desenhado dentro do plano como isso aconteceria. O que eu estou falando, deputado, tem muito detalhe, a ideia era que o plano fosse lido, na sua integralidade, mas a gente vai tentar minimamente pontuar o que competiria a SES dentro dessa perspectiva do plano. Então, isso era uma incumbência, o que cabe à saúde dentro dessa ação conjunta e o que caberia à CEAP. Então, compete a SES exercer a coordenação assistencial e a prestação da assistência à saúde das pessoas privadas de liberdade em tratamento de TB no sanatório penal. Isso foi um questionamento sempre muito debatido. É uma população especial, uma população que requer um atendimento diferente, porque é uma população privada de liberdade, que tem seu direito, o direito ao acesso à saúde, mas não tem direito à liberdade. E, nesse momento, quem assume a responsabilidade? Então, dentro desse documento, isso era um requisito inclusive exigido pela pelo documento do Ministério da Justiça, da ação civil, que era a saúde assumir a sua responsabilidade. O segundo, fornecer medicamentos e insumos para o tratamento da tuberculose sanatória penal diretamente ou por meio de políticas públicas de saúde, de acordo com a demanda encaminhada pela coordenação assistencial. Isso acho que nunca foi um problema, até porque o medicamento é fornecido regularmente pelo Ministério da Saúde e repassado para os municípios e, obviamente, repassado também para o tratamento dos pacientes dentro do sistema previsional. Prover equipamentos médicos de natureza técnica necessário ao tratamento tuberculose sanatório e, respectiva, manutenção desse. Ou seja, a estrutura de funcionamento que se refere a itens que são destinados ao cuidado do paciente, da pessoa que estava privada de liberdade, mas que requeresse atenção à saúde, esses equipamentos seriam adquiridos e manutenidos pela Secretaria de Estado de Saúde. Isso está definido dentro desse documento. Garantir exames laboratoriais de imagem para diagnóstico tuberculoso, HIV e hepatites virais, prover o serviço de hotelaria, limpeza e hospitalar do sanatório penal. Isso foi uma decisão, inclusive, óbvio, assim como está acontecendo dentro de toda a rede, a Fundação Saúde é a instituição que está assumindo a responsabilidade dos hospitais e UPAs do Estado. Então, automaticamente, por ser uma unidade hospitalar, ela passaria a ser administrada também, com recursos humanos, manutenção, diagnóstico, tratamento, tratamento que extrapolasse a questão do simples tratamento com os medicamentos destinados ao paciente com tuberculose. Prover o serviço de transporte sanitário com equipe de saúde para a execução de encaminhamento dos pacientes, na outra situação também, como eu falei aqui, exige uma questão que há uma necessidade de uma ação articulada. Por isso que essa gestão é uma gestão compartilhada, é uma unidade que já está sendo criada, não é a responsabilidade, não é o hospital que a saúde cuida sozinha, porque tem uma questão de segurança e, obviamente, a CEAP participa ativamente. Então, atualizar o cadastro do estabelecimento nacional, que é um outro pleito também que foi colocado reiteradamente, a questão do cadastro dessa unidade como hospital, isso não houve nenhuma resistência. Embora haja divergências com relação à nomenclatura, a lei especifica o que seja ou não um hospital, para ser chamado de hospital, mas, dentro desses termos, se chegou a essa conclusão que não haveria nenhum problema fazer essa denominação, e a CEAP, que seria o segundo ente responsável pela gestão compartilhada, a administração da Direção-Geral do Sanatório Penal, bem como todas as atividades associadas ou relacionadas ao programa de controle da tuberculose, PCT, administração prisional e custódia dos internos, incluindo os componentes registros pessoais, execução da... Isso que, normalmente, já se faz, a CEAP já tem essa responsabilidade com relação a essa população. Uma coisa é o cidadão que está lá dentro, doente. Então, quem cuida do doente é a saúde. A unidade vai ser administrada pelo setor de saúde. Quem cuida daquele cidadão com relação aos direitos dele dentro do sistema prisional é o profissional que está lá destinado para essa função. Os direitos, garantir os direitos de acesso ao familiar, à visita, isso tudo vai estar na responsabilidade da CEAP cuidar dessa parte por conta da questão da segurança. Prover a manutenção da estrutura física do sanatório, isso foi uma outra... É uma estrutura que pertence ao sanatório, não pertence à Secretaria de Estado. Então, chegou à conclusão, junto com a CEAP, que há a parte estrutural, a manutenção estrutural física daquela unidade seria da responsabilidade do sanatório. Inclusive, nesse momento, a única atividade imediata que foi pensada para essa estrutura seria uma sala de reabilitação, uma sala de... É como se fosse uma sala de acolhimento para o paciente que teria que subir uma escada e essa sala de... de triagem. Seria, basicamente, para que esse paciente pudesse ser, primeiro, cuidado, para depois ele passar para a parte superior. É uma estrutura que não é, como eu falei, ela não foi pensada, lá atrás, quando ela foi criada, com o rigor que a legislação hoje preconiza para a construção de uma unidade hospitalar, mas o que se está tentando fazer é uma readequação desse espaço para o aproveitamento da estrutura que está dentro do sanatório de alguma forma subutilizada, obviamente, porque ela tem potencial para atender melhor, para atender com mais qualidade. E foi essa perspectiva que moveu essa articulação entre CEAP e SES. Prover a alimentação da população privada de liberdade, bem, todos os funcionários que exercem esse tamanho, basicamente o que se refere à questão estrutural, garantir condições adequadas à equipe assistencial para a realização do acompanhamento, tudo voltado pela própria construção do texto, vocês vão ver que é sempre voltado para a questão da segurança. Prover serviços de coleta de lixo, infectantes do sanatório penal, providenciar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, gerenciar fluxo de transporte e fornecer escolta para o atendimento em saúde às pessoas privadas de liberdade, prover transporte exclusivo da população privada de liberdade pelo grupamento de transporte externo, ou seja, tudo que está hoje pertinente à responsabilidade da própria CEAP. Existe uma estimativa, foi pensado basicamente em função do número de leitos que foi projetado para ser usado dentro do sanatório, um custo aproximado de 1 milhão e 900 a 2 milhões de reais que seriam destinados para funcionamento dessa estrutura. De onde vai ser o recurso? Do que se refere à questão da saúde, obviamente a Fundação Saúde vai receber o recurso da Secretaria de Saúde. Na parte estrutural, obviamente, se tiver uma reforma, vai sair do orçamento da segurança pública. Isso, inclusive, foi articulado juntamente com as duas secretárias, tanto a secretária de Estado de Saúde quanto a secretária de Administração Penitenciária. A questão do perfil. Conforme já apresentado, o sanatório Penal é uma instituição de atenção especializada no tratamento da tuberculose no sistema prisional do Estado, fundado em nove de novembro de 1942, está localizado fora do complexo penitenciário de Elicinó, sendo parte integrante desse complexo. Aqui, na questão da assistência social, qual é a capacidade instalada? A estrutura proposta contará com 80 leitos destinados ao atendimento de baixa complexidade, além de ambulatório de atenção especializada à tuberculose e apoio diagnóstico. Então, os serviços auxiliares aqui que foram, que estão desenhados dentro desse projeto que foi apresentado. Serviços auxiliares de diagnose e terapia. sala de escarro induzido realizado no pátio em área aberta. Então, a capacidade instalada é uma, radiologia fixo, uma, radiologia móvel, duas, laboratório diagnóstico, um, cabine biológica, duas. Aí vem sala de imunização, uma, neurologia, um, infectologia, dois, epidemiologia, dois, e sala de fisioterapia, um. Isso vai, pode continuar, doutor deputado? Sim, depois vou devolver para o doutor Tiago. Quando o senhor falou ali nos dois milhões, o senhor define, por favor, a unidade de tempo que a gente vai gastar isso. Ah, sim, isso é um custo mensal de uma unidade... A gente vai imaginar que é por ano e é impossível custar dois anos por ano. Não, não. Inclusive, deputado, queria pedir desculpa porque no início eu me referia a você com o Marcos Paula, não? Não, sempre. Eu sou deputado Luiz Paula. Quem sou eu para ser um ator da Globo? Ele está falando do vereador. Se o vereador, se o senhor não vai comparar ao Paulo Pinheiro, eu já fico feliz. Bom, eu vou tentar aqui buscar outros itens de mais destaque. Então, vai haver um núcleo de vigilância hospitalar, obviamente, é uma estrutura que existe dentro de qualquer unidade hospitalar, núcleo interno de regulação. Então, tem todo o detalhamento que essa regulação, por exemplo, realizar a interface com a central de regulação do Estado. A minha voz não é muito boa, a minha voz está com a arraxada. Então, essa aqui é uma estrutura que foi muito bem discutida, inclusive, com a participação da nossa central de regulação, delinear o perfil de complexidade da assistência no âmbito do SUS, uma vez que um paciente que evolui para um quadro grave não é um paciente como um estado de liberdade, é um paciente que requer um cuidado para onde esse paciente vai ser levado, que estrutura vai ter de garantia para esse paciente ser retirado dentro da unidade. Isso tudo foi discutido com o apoio da regulação, também com a participação, da CEAP para garantir esse fluxo, sem perder a questão da prioridade da saúde daquela pessoa e também não negligenciar a questão da segurança. Disponibilizar consultas ambulatorias relacionadas à população privada do sanatório, disponibilizar serviços de apoio diagnóstico e terapêutico existentes no sanatório, disponibilizar leitos e internação segundo critérios pré-estabelecidos. Então, é uma população que também concorre, ninguém dizer que a população privada vai ter prioridade, a gente vai seguir, obviamente, a regulação de qualquer cidadão e ele vai ter equiparação a qualquer cidadão direito ao acesso a uma unidade especializada, com todas as garantias de segurança que permitam que ele saia dessa unidade e receba o cuidado devido no tempo certo oportunamente, como diz. vai ter um núcleo de educação permanente, isso aí em qualquer unidade também é pensado, a questão da atualização de fluxo, atualização do próprio atendimento, tratamento, existem tratamentos novos que são, estão sendo implementados pelo próprio Ministério da Saúde, Então, sempre há necessidade de haver uma atualização dentro do serviço, serviço social, obviamente, dentro de qualquer hospital ele tem um serviço social que vai atender todos os direitos, vai contemplar todos os direitos do PPL, assim como também dos familiares, acesso, visita, etc. Gestão de resíduos, isso é fundamental, assistência farmacêutica, também é uma outra área que está desenhada, veja que foi um plano que foi desenhado nas suas minúcias de acordo com aquilo que estabelece a legislação de uma unidade hospitalar e, obviamente, seguindo os critérios de distribuição desse medicamento, a prescrição, tudo isso vai estar contemplado dentro dessa unidade, dessa estrutura de assistência farmacêutica. Não é nada novo, isso dentro de um hospital é obrigatório. Comissão de... Aqui, a comissão de revisão de óbitos, comissão de revisão de prontuário, comissão de controle de infecção hospitalar, comissão de ética médica, comissão de ética de enfermagem, núcleo de segurança do paciente, que é um assunto muito moderno, muito atual hoje, dentro da estrutura do SUS. Pouco se pensava nisso, mas hoje a segurança do paciente é um item muito pensado, muito por conta das questões de infecção dentro das unidades, por falta de zelo, de procedimentos básicos. diretrizes dos recursos humanos. Aqui tem a tabela de mencionamento de recursos humanos assistencial no sanatório, que foi previsto para o sanatório. Direção geral, um diretor geral, um assistente administrativo, com carga diarista, com carga 40 horas, uma gerência médica, um diretor técnico. Aí, aqui, tentando definir o responsável, um diretor geral, pode ser um diretor administrativo que cuida dessa parte estrutural. Então, obviamente, poderia ser indicado pela própria SEAP, mas tem um diretor técnico, um diretor médico, que é o que vai cuidar do perfil da saúde daquela estrutura, daquela unidade. Doutor? Pois não. O plano é bastante extenso e bastante detalhado. Como eu, antes de eu volver à presidência pela Marta Rocha, como eu sou muito pragmático, sou engenheiro, mediante um plano dessa dimensão, eu imagino que ele tem um faseamento, isto é, tem um cronograma com as diversas etapas de implantação. Então, o que eu estou ansioso para conhecer é o cronograma, quando é que ele começa e por... Não, quando é que ele começa? Eu já não estou... Termina ou não? Porque nada termina sem começar. Tem que começar. E se, neste início, o que vai ser implantado de imediato seria o ambulatório de prevenção e diagnóstico da tuberculose? Porque eu não consigo, isso já foi debatido, imaginar que um preso chega lá no presídio para cumprir a sua pena, não passou por uma chapa do pulmão, não mediu um PPD, etc., etc., que é um pouco o vovó viu a uva. E aí está levando a doença para todos. Então, isso tem que ser... No meu entendimento, já devia estar funcionando. Só para... Só para contribuir também, doutor Mário, esse questionamento dos equipamentos, desde o primeiro momento, o que parecia, para nós, algo de fácil solução, desde o primeiro momento, as pessoas da sociedade civil que faziam acompanhamento do sistema penitenciário falavam exatamente que o nó maior inicial era o diagnóstico e que a questão do diagnóstico, na nossa realidade hoje, não seria algo tão difícil de ser executado. Então, acho que, se a gente tivesse aí uma... Já vou pedir, por favor, fazer um encaminhamento para frente desse projeto, mas, assim, objetivando o que o deputado Ospauga aqui colocou, eu peço desculpas, mas eu tive que me ausentar para atender um telefonema. E aí, então, só para a gente fechar e ter exatamente o outro questionamento é qual será a capacidade do sanatório para o atendimento daquela população. É óbvio, imagino eu, que não será o suficiente, mas é um início. O que a gente pode estar contribuindo aqui para melhorar o aperfeiçoamento desse equipamento? Eu vou ler o cronograma do deputado que o deputado Ospauga, como eu fui para o final, aqui tem um cronograma de execução dentro dessa perspectiva da resposta que foi exigida pela justiça. Então, por exemplo, recursos para diagnóstico, que já entra no primeiro ano, fornecer de forma regular e contínua insumos para exames. Isso está aqui, é de forma contínua o cronograma, então a ação de natureza contínua hoje se dá através da própria estrutura do sanatório, através das equipes que foram criadas de apoio ao município do Rio, na verdade, estou falando do município do Rio porque é o maior contingente, mas dos municípios em si, as equipes de atenção primária que hoje estão trabalhando dentro praticamente dos presídios. Então, esse diagnóstico, inclusive, a gente tem feito até através do termo de cooperação de equipamentos que vão ser disponibilizados regionalmente para facilitar o acesso, também tem a questão da porta de entrada, é outro debate que é feito, nós temos equipes junto com a equipe do município discutindo essa questão da porta de entrada, como esse paciente, como essa pessoa privada de liberdade entra no sistema, como ela também sai, se ela está no processo de tratamento, se ela tem sintoma ou não, isso tudo está desenhado dentro do plano, junto com, dentro do plano, na verdade, do termo de cooperação com a OPAS. Realizar com pleno funcionamento unidade móvel de raio-x e raio-x no hospital sanatório, raio-x móvel e raio-x fixo, isso está previsto até julho de 2024, isso está concluído, a gente já tem equipamentos que foram, o veículo móvel já foi reformado, a reestruturação dentro do próprio sanatório, para, aqui fala a recuperação da unidade móvel, isso foi discutido também, respondido ao juiz, a ação judicial, a recuperação da unidade móvel no CEAP foi realizada pela SES, CEAP já permitindo a operação, enquanto se em tramitação na SES do processo de aquisição do sistema avançado de digitalização da imagem, DR, que é a radiologia digital, e do programa CAD, também, que utiliza a inteligência artificial para a interpretação da imagem radiológica a fim de otimizar a utilização, a alocação de segunda unidade móvel está prevista também através desse processo do termo de cooperação, então, isso aqui, falando sempre da parte diagnóstico, como melhorar o diagnóstico dentro do sistema prisional, a questão de um veículo para transporte de exames, ação concluída, considerando o cofinanciamento da PNAS, porque no município do Rio de Janeiro inclui a contratação de serviços de transporte e amostra, então, isso já é uma ação concluída, eu estou citando isso porque isso foi parte da ação judicial, foi dentro do plano, o plano tinha o objetivo de responder uma série de demandas do juiz, da ação civil, para os municípios do interior, do estado, com unidades prisionais, o contrato de serviços de motoboy será efetivado pela SES, é um processo também que está dentro do plano com a OPAS, do termo de cooperação, também a previsão é que até julho a gente conclua isso. Locação de cinco ambulâncias com equipamento de equipe de segurança, também está previsto até julho, porque acho que esse prazo de julho que a gente deu aqui é o prazo com a perspectiva de que a gente tenha a unidade funcionando na sua, talvez não na plena capacidade, mas minimamente com a melhoria no atendimento. Então, por exemplo, foi uma determinação da secretária de saúde e da secretária da CEAP que a gente iniciasse, investisse imediatamente na questão da sala de estabilização, que era uma situação mais fácil de resolver. Isso foi montado, havia necessidade de uma readequação, sempre lembrando, eu reforço sempre isso, a estrutura não era uma estrutura adequada de acordo com a legislação sanitária, mas as adequações estão sendo feitas pela CEAP, houve necessidade, houve apoio também da nossa equipe de infraestrutura, com apoio de arquitetos, apresentando sugestões para que a equipe de infraestrutura também da CEAP pudesse se orientar para fazer essa adequação, vai ter necessidade de se fazer uma escada externa, existem outras formas hoje mais modernas de subir com o paciente, que ele vai ficar na parte superior de uma cadeira que permite ele subir, então isso tudo está pensado nesse nível de detalhamento dentro do projeto. Serviço de escolta exclusiva para atendimento sanatório, do sanitário, sanatório, falo de sanitário, da LTB, quanto a escolta exclusiva para transporte do TPL ao sanatório, este está providenciado pela CEAP, então também a conclusão para que essa unidade funcionando, eu acho que o prazo máximo que a gente deu aqui foi em julho de 2024. Aí outro assunto, restabelecimento do fluxo de pacientes, desenvolvimento de procedimentos para o fluxo do paciente, restabelecer o fluxo do paciente das unidades prisionais após detecção da unidade prisional feita por busca ativa pela equipe de saúde. Bom, isso está sendo também redesenhado, obviamente, quando você cria uma estrutura hospitalar, você precisa, quando você redimensiona essa estrutura, você precisa repensar também no fluxo dentro dessa unidade, para onde esse paciente vai, como esse paciente, quando esse paciente vai ser regulado, quando esse paciente, para que unidade ele irá, qual vai ser o fluxo de atendimento dentro da unidade, por onde ele entra, como ele vai ser internado, isso tudo está pensado aqui. Bom, em linhas gerais, deputado, o que a gente tem uns prazos mais longos aqui, que é cuidado de segurança para profissionais de saúde, que está colocando janeiro, se espera, pelo menos, que até janeiro do ano que vem se tenha essa estrutura toda funcionando. o prazo que a gente tem, eu vou passar aqui para o Ministério Público e depois para a Defensoria, pelo que o senhor está falando, então a gente tem uma perspectiva favorável do prazo em julho, sendo certo que todo esse planejamento está à disposição do Poder Judiciário. Sim, hoje ele está sob análise dos dois órgãos que impetraram a ação, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público. Então vamos ouvir agora o doutor Tiago e em seguida a doutora Alessandra e o doutor Tiago, por favor. Obrigado, deputada Marta Rocha. Bom dia a todos e todas. Cumprimento todos os integrantes da mesa, ao público presente. Agradeço a oportunidade de voltar a essa casa. A gente participou desse ciclo de audiências públicas no ano passado em algumas oportunidades. A minha última participação, eu comentei que sentia que havia esgotado as tentativas de um entendimento extrajudicial com o Estado do Rio de Janeiro, considerando que havia já uma condenação do Estado numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público para a construção de um plano efetivo de enfrentamento à tuberculose no âmbito do sistema prisional, o que passa necessariamente por uma readequação, uma colocação de novo em funcionamento do hospital sanatório penal. até ali a gente tinha discussões muito intensas, inclusive sobre a caracterização desse equipamento como um hospital. É uma resistência recorrente por parte do Estado do Rio de Janeiro de admitir que aquilo pudesse ou fosse ou pudesse funcionar como um hospital. E em várias propostas foi apresentada uma transformação do hospital sanatório penal em uma unidade prisional de isolamento de presos com tuberculose. Essa questão foi submetida a juízo numa petição que eu tentei atualizar à Justiça sobre toda essa dificuldade que vinha sendo enfrentada, inclusive comunicar a existência de valores transferidos ou prometidos pela Assembleia Legislativa para o Poder Executivo num montante de 250 milhões em cinco anos, porque até então no processo que o Estado argumentava de que não poderia cumprir a condenação porque não tinha dinheiro para tanto. E aí a promotoria inclusive fez um pedido de bloqueio de parte desses 250 milhões para que dirigisse 30 milhões para a reestruturação e funcionamento do Hospital Sanatório Penal para o cumprimento da condenação nessa ação civil pública, que é o valor estimado pelo Estado para adequar o funcionamento do ETAP para desenvolver essa mesma atividade em extramuros. Então, foi um... E também uma proporção que chegava à mesma quantia aproximadamente da incidência, da contribuição da incidência da tuberculose no sistema prisional para o Estado do Rio de Janeiro e uma proporção entre esses 250 milhões calculados para o Estado todo e chegava-se a esse valor aproximado de 30 milhões. O juízo não determinou esse bloqueio ainda, o pedido ainda não foi decidido, digamos assim, o que ele fez foi uma tentativa de mediação com a designação de audiências para cobrar do Estado o cumprimento da condenação e ficou acordado que o Estado apresentaria, então, até o dia 5 de fevereiro, um plano para o cumprimento da condenação nessa ação civil pública. o Ministério Público está analisando esse plano, eu ainda não me manifestei formalmente na ação judicial, até porque, para isso, eu entendi que era necessário ir mais uma vez ao Hospital Sanatório Penal, verificar como as coisas estão lá hoje, fiz isso no último dia 5 de março junto com um médico. especialista do Ministério Público, um técnico pericial, que fez um relatório sobre o que ele observou e a conclusão, de forma muito singela, é de que aquilo é um plano, que o que se verifica no Hospital Sanatório Penal hoje não é a execução desse plano, nem temos, por exemplo, uma gestão, uma contribuição para a organização desse plano hoje no local, o que tem é um diretor policial penal nomeado pela CEAP, foi com quem a gente dialogou por ocasião da visita e é quem vem executando, inclusive, as obras de adequação para essa sala de triagem, estabilização, que seria mais propriamente um espaço com uma função clínica, digamos assim, mais próxima de uma assistência em saúde. e esse me parece que ainda é o ponto central, eu fico satisfeito de ouvir a apresentação do doutor Mário Sérgio hoje, que se reportou ao Hospital Sanatório Penal como Hospital Sanatório Penal em diversos momentos, colocando isso como se fosse algo superado, definido. No plano que foi apresentado no documento de 70 páginas, eu não tenho essa mesma tranquilidade. Eu acho que ele é muito confuso, eu acho que ele tenta de diferentes formas superar esse impasse, se afinal é um hospital ou não é um hospital, referindo-se às vezes a leitos, às vezes a celas, a isolamento respiratório, de maneira que eu, pessoalmente, lendo o documento continuo sem saber se o plano é executar aquilo como um hospital sanatório penal ou se é como unidade prisional de isolamento respiratório de presos, que talvez tenha ao final da reforma executada pela CEAP sem um apoio técnico, por exemplo, um engenheiro hospitalar, um engenheiro clínico, que diga exatamente como devem ser feitas aquelas adaptações e tal, que de fato não há, é uma obra executada por presos para o fim de construir um hospital sanatório penal, se, no final das contas, como aquilo vai funcionar. No documento, por exemplo, quando a gente trata aqui da estrutura e perfil, em alguns momentos fala-se em critérios hospitalares, mas a definição desse perfil é difícil, e a definição do perfil dos presos que lá vão também são difíceis. Em momentos do documento, ele fala que continuará executando a rotina de encaminhamento e transferência para a UPA, que já é executada hoje, que é o grande gargalo. A UPA hoje funciona como unidade de referência para tratamento da tuberculose nos casos de internação. Ela tem enfermarias clínicas, hospitalares, diferentes para separação, por exemplo, dos multiresistentes, dos que não são multiresistentes, com ocupação que às vezes chega a 20, a 30 leitos, ocasionalmente, às vezes menos, mas lá estão os pacientes que precisam de algum suporte clínico, eles não estão no sanatório penal. Quando eles precisam de qualquer suporte clínico mínimo, eles são referenciados à UPA, ou se tem qualquer agravamento, são referenciados à UPA, porque no hospital sanatório penal não existem recursos de enfermagem, clínico, médico, plantão, laboratório para fins de exames clínicos, de sangue e assim por diante. Então, ficam ali pacientes que há um olho, há um... a percepção assim mais direta e o próprio discurso do diretor, que é um policial penal, são pacientes que não agravam, tanto é que em 10 anos há registro de uma morte no hospital sanatório penal, o que para um hospital me parece assim um pouco... Isso é dito por um policial penal como um certo orgulho, mas se você analisa aquilo como um hospital, chama um pouco a atenção. Recentemente, o diretor policial penal descobriu que já existiu um org dentro do sanatório penal e que as pessoas morriam ali e eram direcionadas ao morgue, precisavam de um morgue no hospital, o que é natural, quer dizer, não é algo que devia escandalizar ninguém, talvez escandalize mais o fato de, em 10 anos, ter uma morte, enquanto a gente tem múltiplas mortes por tuberculose nas unidades prisionais sem assistência nenhuma, não chegam nem à UPA, nem à UPA chega. Então, que eles chegassem ao hospital sanatório penal e eventualmente agravassem e eventualmente pudesse morrer, tudo bem, a gente poderia acertar as coisas para evitar ou minimizar essas ocorrências, mas uma vez em 10 anos é algo que chama muita atenção. Não há como fazer uma análise da produção, do perfil do atendimento do hospital sanatório penal porque ele não tem nenhum registro nas bases oficiais, não existe nenhuma internação lá nos últimos múltiplos anos, não tem atendimento, não tem lançamento nem de atendimento de consulta ambulatorial especial, não tem. Então, não sei estimar por ali. A estimativa devia ser direcionada para a UPA, que é o mais próximo que a gente tem, e que, por exemplo, não pode ser substituída por essa sala de estabilização, triagem, o que quer que seja. Até porque ela nem comporta a separação entre droga resistente e não droga resistente e tal, o que já é um problema grave. É um único, que é a sala de estabilização para atendimento de todo mundo, que tem uma maca, uma cama e duas cadeiras de hidratação. Para o funcionamento de um hospital com 80 leitos, com médicos, plantonistas, com um RH desse apresentado aqui, essa equipe não vai rodar nessa sala de triagem. Não é. Ela vai rodar nas celas? Essa é uma pergunta que eu faço. Não sei, ou não são celas? Está escrito lá em enfermaria. Mas isso está sendo considerado como enfermaria, como atendimento clínico? Esse é um impasse que estava colocado, que pode não ser trivial, sobre o qual a gente possa, inclusive, discutir. Mas ele tem que ser dito no plano o que é, se aquilo são os 80 leitos clínicos ou se aquilo são celas de isolamento. E, no plano, eu, pessoalmente, não consigo chegar a essa compreensão. Por exemplo, sobre o perfil, no próprio documento que foi juntado ao processo. Conforme já apresentado, o sanatório penal é uma instituição de atenção especializada no tratamento de tuberculose no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Contribui para a assistência especializada às pessoas com tuberculose no sistema prisional. não fala aqui que é um hospital. Não diz, o perfil é de um hospital de baixa, média, complexidade, com tais e tais. A gente sabe que o equipamento é esse. Podia dizer que é isso, é isso. Se não é isso, o que é? Ou que parte daquilo é um hospital de baixa, pode ser. Isso também já foi em algum momento. Talvez, lá tem 120, 130, 150 vagas, nem todas as celas vão ser um leito de hospitalagem, mas quantas serão? Uma sala de triagem, me parece que não faz nem sentido eu ocupar aquilo com um staff médico, plantonista, 24 horas e tal, e tudo mais, para rodar uma sala de triagem. Aliás, não tem nenhuma separação básica em termos de cuidado em tuberculose. nas celas, tem um andar e o outro andar. Na sala de triagem, não está programado, não está previsto. Então, mas fala, a capacidade está aí, fala da assistência hospitalar, por isso que eu digo que é contraditório, logo abaixo vem, da assistência hospitalar, bom, então é um hospital. A estrutura proposta contará com 80 leitos destinados ao atendimento de baixa complexidade. 80 leitos são leitos hospitalares, capacidade instalada da assistência hospitalar. Tudo bem, é só a gente dizer isso, é isso, se isso for esclarecido e a gente esclarecer em juízo que é isso e que, por exemplo, haverá uma direção da saúde para o hospital sanatório penal, é tudo bem, mas está previsto no plano que o hospital sanatório penal terá uma direção que será da CEAP, um policial penal. A própria visitação, revelou que não faz sentido eu debater com o policial penal o perfil assistencial em saúde daquele equipamento, mas a gente parece que vai perpetuar esse estado de coisas, ou não, talvez sejam leitos hospitalares de baixa complexidade, além de ambulatórios de atenção especializada, tuberculose e apoio diagnóstico. Se for isso, está bom, tudo bem, até julho de 2024, não sei, são 80 leitos de internação hospitalar de baixa complexidade e não vai ser a CEAP que vai fazer isso, pelo menos não vai ser o diretor policial penal que vai fazer a obra de adaptação e transformar aquilo num hospital de baixa complexidade para atendimento à tuberculose. acho que não faz sentido que seja assim. Se eu tenho uma secretaria de saúde que diz que vai gerir aquilo e transfere para a secretaria de administração penitenciária todo o acompanhamento e a execução de como deve funcionar 80 leitos hospitalares de baixa complexidade, eu acho que é um desperdício. A gente devia colocar essa atividade, essa responsabilidade na SES, ela, não sei, contrata, o dinheiro é do Estado, é a mesma coisa. Aí vem a vigilância, o hospitalar, gestão de resíduos só, de resíduos gerados pelo atendimento. Hoje, toda a coleta de resíduos infectantes de um hospital de tuberculose é feita pelos presos. São os presos faxinas que fazem. A previsão é de que fique com a CEAP. A CEAP vai contratar uma forma de limpeza e de destinação de resíduos infectantes em hospitalar, de natureza hospitalar. acho que, para funcionar um hospital, esse é um ponto que é importante ser avaliado. Não pode continuar do jeito que está, que são os próprios presos, que não são pacientes, porque são faxinas de outra unidade prisional, que são cedidos, que são autorizados a morar ali no entorno para o fim de realizar as tarefas diárias da unidade que coletem o lixo infectante. Essa é a situação hoje. tem vários momentos, frases, que me produzem essa dúvida. Fluxo para atendimento de tuberculose. No caso de diagnóstico, falência e tratamento de tuberculose, permanece no sanatório penal para tratamento da tuberculose. permanecer... Ele é internado no sanatório penal? Ele está sendo internado em um desses 80 leitos? Acho que é. Pode dizer, permanece internado ou vai ser internado. É porque... Ou não. Ou a gente pode chegar à conclusão de que não, não haverá 80 leitos de internação, que aquilo são celas, são celas de isolamento. E qual é a estrutura de atendimento hospitalar de internação de baixa complexidade? Se não são os 120, 130 que tem, se não são os 80, quantos são? É a sala de triagem que está sendo reformada pelos presos sob a orientação da direção policial penal da CEAP? Se for isso, acho que a gente não está falando de um hospital. aí, assim, a gente tem também, assim, situações em ABA, ainda no fluxo. São fluxos para... casos de estabilidade clínica que não possa ser compensada no sanatório penal, encaminhamento à UPA-HA ou emergência extramuros para estabilização do quadro. qual é a estabilidade clínica que não pode ser compensada no hospital sanatório penal? Hoje, nenhuma. Mas, quando ele for a um hospital com 80 leitos, eu imagino que praticamente todas, salvo casos de emergência médica e tal, precisa ir para um leito de hospital geral. Aí, tem uma observação. Em caso de agraviamento do paciente no sanatório penal, que necessite de atenção mais complexa, também não sei exatamente definir isso, deverá ser solicitada a transferência da pessoa privada de liberdade para a UPA, o Mito Agostinho, conforme a rotina existente hoje. Conforme a rotina existente hoje, a gente tem uma subocupação do sanatório penal absurda. Ninguém fica lá, porque as pessoas que estão lá são pessoas que deambulam, que têm condições clínicas favoráveis, que não têm o maior agravamento. Todas aquelas que precisam de algum cuidado clínico, elas já vão para a UPA, que servem de referência. E é onde as pessoas morrem, de tuberculose. Eu não torço para que as pessoas morram de tuberculose, nem que morram de tuberculose no sanatório penal, mas isso demonstra que o sanatório penal não atende clinicamente as pessoas. Nem tem como atender hoje, mas diz que vai atender. Mas em qual estrutura? Se é uma estrutura hospitalar de baixa complexidade, ela vai dar conta de toda essa rotina aqui hoje ou 95% da rotina. Mas se a gente fizer esse movimento todo para continuar encaminhando as pessoas que tenham qualquer tipo de agravo vinculado ou não vinculado à tuberculose quando estão internados no hospital sanatório penal, não faz sentido esse esforço. Não faz sentido esse esforço. eu não tenho uma fala exaustiva, ainda estou me apropriando dessas questões e dependo também de apoio técnico. Mas olha só, na página 56 do plano, o sanatório penal, você vê que não... Às vezes fala no hospital, mas às vezes faz questão de não falar no hospital também. O sanatório penal, que se não disser que é hospital, ninguém sabe o que é, é uma coisa que já não existe mais, um sanatório, ao longo de sua história se considerou como um ponto estratégico na oferta de cuidados e saúde, particularmente no tratamento da tuberculose em ambientes carcerais. O desafio ora apresentado aqui envolve a compreensão das nuances entre a caracterização de hospital e unidade de saúde, destacando a integralidade da assistência prestada para a população privada de liberdade. Tem uma compreensão das nuances entre a caracterização entre hospital e uma unidade de saúde. Que nuances são essas? Eu acho que não sei se na literatura médica existem nuances. Tem uma coisa que é um hospital, tem as outras unidades de saúde. O hospital também é uma unidade de saúde, mas com determinadas características ele vira um hospital. A questão é, ele terá as características que transformam ele no hospital? Nesse cenário, apresentaremos de maneira detalhada e fundamentada as razões pelas quais o sanatório penal se configura como um estabelecimento de saúde, hábito a cumprir as exigências e responsabilidades demandadas, garantindo assim a continuidade de serviços essenciais da saúde das profissionais privadas de liberdade. Ainda não entendia, dentro da nuance, se ele vai virar hospital ou não. O termo estabelecimento de saúde é definido na portaria do Ministério da Saúde de 2022 e 2017, vigente, refere-se a espaço físico delimitado e permanente, onde são realizadas ações de serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica. Esse estabelecimento tem como objetivo principal oferecer cuidados, diagnósticos, tratamentos, prevenção de doenças, promoção da saúde. Essa categoria engloba uma variedade de instituições e locais que prestam serviços de assistência de saúde, como hospitais, que são instituições de saúde que oferecem serviços médicos, cirúrgicos e de emergência, com instalações para internações e tratamentos especializados. É disso que trata o hospital sanatório penal? A cirurgia, ninguém nem está pedindo, o hospital é de baixa complexidade, mas já tem situações, com instalações para internações. São as celas, os 80 leitos de internação do sanatório penal que são geridos pela SES como um estabelecimento de saúde? Essa é a pergunta. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Se for, acho que a gente dá um passo enorme. E mesmo que não seja, se a gente conseguir chegar para dar uma clareza de quais são os leitos de internação clínica, se a pessoa tiver gripe, se tiver febre, se ela pegar dengue, se ela tiver diabetes, se tiver que fazer um acompanhamento periódico da glicose, que ela possa fazer um exame de sangue, só isso. Ela vai ter isso lá e vai ter um corpo clínico, esse corpo clínico visitará os leitos. É isso que a gente quer saber. Se for isso, está bom, está ótimo. Mas, no plano, eu não sei, eu sinceramente não sei. Pela fala do Dr. Marcio Sérgio, dá a entender que é, mas, do jeito que está escrito aqui, eu continuo com dúvida. Se a gente conseguir resolver isso aqui, eu conseguir resolver isso em juízo, acho que a gente faz um grande avanço. Mas era esse o problema ainda. E que, eu acho que... Está vendo? Olha só. A pessoa, na página seguinte, a pessoa privada de liberdade do sanatório penal é tipificada, em sua maioria, como pacientes independentes ou de cuidados mínimos, que é o paciente estável, sob o ponto de vista clínico, ou de enfermagem autossuficiente quanto ao atendimento de necessidades humanas básicas. Será? Será? Para ser internado no hospital sanatório penal, tem que ser paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas? Se for isso, eles continuam sendo referenciados para a UPA, para receber um atendimento em enfermagem, para ter os cuidados mínimos, não é alta complexidade, é o mínimo, está internado. Então, isso me leva a acreditar que a gente continuará com as mesmas práticas, que ele vai ficar lá em isolamento, que tem uma sala de triagem que não dá conta de atender as características de um hospital de baixa complexidade e que, se ele tiver qualquer tipo de intercorrência, ele vai ser direcionado à UPA. Só que isso não é um funcionamento de um hospital de baixa complexidade, com perfil de atendimento de pacientes internados por tuberculose. O perfil disso a gente conhece, está no ETAP, está no Rafael de Paulo e Souza, está no... Existe no mundo. É disso que a gente está tratando? Se for disso, eu acho ótimo. Mas eu não sei se é disso, acho que a gente tem que esclarecer. Em visita conjunto ao sanatório penal, a superintendência de Projeto, Arquitetura e Engenharia da SES identificou uma necessidade de educação da unidade que deverão ser realizadas pela CEAP de imediato, tais como construção de rampa, construir rampa de acesso, criação de sala de estabilização no CES para garantir o primeiro... Sim. A CEAP sabe construir uma sala de estabilização no TER, segundo as regras técnicas da engenharia hospitalar? Por que eu transferi isso para a CEAP? Também não sei. E é um equipamento que vai ser gerido pela SES, nesse olhar da assistência. Então, eu corrijo a gente entrar lá e a equipe de assistência e falar, bom, mas o que é isso aqui? Né? Eu não sei. É uma mesma sala de triagem para o paciente, seja droga resistente ou não? Esse é o fluxo? Eu não sei. Não tem divisão lá. Não tem. E é algo que está previsto para atendimento para qualquer intercorrência clínica, quer dizer, de 80. E por que, se são celas, por que reduziu de 150 para 80? Também não entendi. Não devem ser celas, devem ser leitos. Hospitalares de internação. Como é que uma sala de cuidados com uma maca, duas cadeiras de hidratação e uma cama dão conta de atender todas os agravos, as complicações clínicas em saúde de uma população com tuberculose, que não é aquela que simplesmente tem tuberculose. Essa está direcionada ao atendimento na unidade prisional, pela equipe de atenção primária, com a medicação, com o acompanhamento e tudo. Então, o que sobra para o hospital sanatório penal? Se o que é da UPA é da UPA, se o que é da atenção primária é da atenção primária, e com qual perfil que a gente fica? Para mim, isso ainda não está claro. Se for um hospital de baixa complexidade, com 80 leitos de internação, eu entendo. É isso. Se é isso que está escrito, talvez, sei lá, botar uma... Essa nota é verdade. É um hospital de baixa complexidade, com 80 leitos clínicos de internação. E a gente vai lá ver. São diferentes. os leitos do sanatório penal, dos leitos da UPA, da enfermaria do Almirton Agostinho. São muito diferentes, muito diferentes. Lá, eles são atendidos pela visita da enfermagem, lá, eles têm camas de... com características hospitalares, lá, eles têm nutricionista para determinar... Mas está previsto no plano. O nutricionista para determinar qual é o acompanhamento nutricional daquilo que vai ser servido como refeição. Está previsto no plano. Hoje, a gente ainda não tem, mas poderia ter. São coisas, por exemplo, tem um plano, tem data. Todas essas melhorias poderiam estar em execução. Por exemplo, poderia ter um responsável técnico pela gestão da saúde no hospital sanatório penal. Não tem nenhuma limitação para isso. O juiz não proibiu. Em nenhum momento ele disse, olha, enquanto você não apresentar um plano, você não pode botar um responsável técnico para dizer como funciona a saúde nesse equipamento hospitalar que você diz que é seu. SES, reconhece como seu. Mas, hoje, exatamente, a gente não tem. A gente debate todas essas questões com o policial penal, diretor da unidade, que, segundo o plano, continuará sendo. Continuará sendo. Eu não tenho como fazer aqui uma análise exaustiva, porque eu acho que eu quis ficar no essencial. Mas, quando a gente faz uma distribuição de competências, a direção do hospital sanatório penal é a DSEP. E, assim, a gente conhece já o caminho para organizar melhor o funcionamento de uma unidade hospitalar dentro do sistema prisional. penal. Existe. Existe a UPA, existe o pronto-socorro Ramílton Agostinho, lá existe uma direção técnica, existe uma direção de segurança. Existe. Por que no sanatório penal não vai existir? Não está previsto, está dito que a direção é da DSEAP, e, de fato, ela hoje continua assim. se existirá, seria até desejável que já existisse hoje para organizar, inclusive, essa transição. Para dizer, para a gente adaptar isso aqui a um hospital com atendimento clínico, então, a parte que é da saúde, deixa que eu decido. como é que é, quais são as características da sala, quais são as salas, o que precisa de um serviço especializado, o que pode ser executado por um preso, são coisas que é importante a gente ouvir a saúde, para a gente não ficar refazendo também os trabalhos. Está vendo? Compete a DSEAP, a Administração e Direção Geral do Sanatório Penal, bem como todas as atividades associadas ou relacionadas ao Programa de Controle da Tuberculose e a Administração... Olha só. Também, por que todas as atividades associadas e relacionadas ao Programa de Controle da Tuberculose na prisão é feita pela Direção Geral do Sanatório Penal da DSEAP? Por que? Eu não sei. Por que não é a SES que, executando um recurso de 250 milhões sedido pela ALERJ, que dirige as atividades associadas ao relacionamento do Programa de Controle da Tuberculose no sistema prisional? Já que o Estado do Rio de Janeiro aderiu a PNASP, já que o SUS é quem executa as atividades de saúde dentro do sistema prisional hoje, já que a SES, a CEAP, já não tem nem condições técnicas e de recursos humanos e tudo mais para executar esse tipo de tarefa. Por que essa atividade de administrar as atividades do Programa de Controle do Programa de Tuberculose? É uma atividade da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária? Eu não entendo. Eu realmente não entendo. O esforço do Ministério Público é de dar coerência ao movimento feito pelo Estado muito relevante de aderir a PNASP e, por exemplo, municipalizar a atenção primária, o que foi feito, e muito bem feito, inclusive com auxílio financeiro do Estado do Rio de Janeiro, que cofinancia a implementação dessas equipes, mas que é para que a PNASP, a Política Nacional de Atenção Integrada à Pessoa Privada de Liberdade, ela entre não só com a atenção primária, porque as pessoas não morrem só na atenção primária, elas precisam de um atendimento integral, é o que a política diz. E o que for da atenção secundária e terciária, que ela seja feita também pelo SUS. Por que o SUS só entra municipal? Por que o SUS estadual não entra na prisão? Porque, quando eu vou implementar um hospital dentro da prisão, ele é gerido pela Administração Penitenciária? Se eu exijo dos municípios que as Secretarias Municipais de Saúde façam a gestão da saúde dentro do sistema prisional, reconhecido aquilo como um território que é do... do Estado, das cidades, do convívio social. Essa transformação é o que a gente vem tentando buscar. E aqui, eu acho que a gente... Eu ainda não consegui ler nisso um passo inequívoco nesse sentido. Se for, é uma dificuldade de compreensão minha. Feitos esses esclarecimentos, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Se isso vai ser executado até julho de 2024, eu acho melhor ainda. Só para finalizar, deputada... Não, não, eu queria fazer uma pergunta. Mas pode terminar. Só para finalizar, porque isso não está aqui diretamente... Quer dizer, está também porque a ação não se restringe ao Hospital Sanatório Penal. Ela se orienta à implementação de um plano eficaz de enfrentamento à tuberculose no âmbito do sistema prisional. tem uma questão que me choca bastante, dentre outras tantas, que é o planejamento da atividade diagnóstica da tuberculose no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse espaço aqui foi fundamental. fico satisfeito em ver que várias das implementações que são anunciadas aqui foram cobradas insistentemente pelo Ministério Público em relação a equipamentos, a maquinários. A primeira vez que eu entrei no sanatório penal, quando eu assumi a promotoria, não existia... Raio-X funcionava. O TRM não funcionava porque não tinha capela e dizia que não podia operar sem TRM. Não existia nenhum tipo de diagnóstico sendo realizado no sanatório penal. Hoje, a situação melhorou. Existe um raio-x fixo. O raio-x móvel não está em operação até onde eu entendi. Já operou, mas parou por falta de ar-condicionado. O que está sendo providenciado, segundo o diretor do sanatório penal pela CEAP, mas ainda estamos nessas fases de ajuste e conserto de TRM como tratação de um novo e assim por diante. Agora, no interior, a situação, para mim, é incompreensível, sinceramente. A gente recolheu no âmbito de reuniões com o grupo condutor da PNASP a informação com base nas atenções primárias dos municípios onde tem prisão, leia-se, Resende, Campos, Itaperuna, a informação, por exemplo, de Itaperuna, que os escarros são coletados lá e vêm ser analisados em Niterói. Mas, quando eu me assustei em relação a isso, a informação foi, não, mas isso não é para o sistema prisional, isso é para toda a cidade de Itaperuna, toda a cidade de Campos, não existe no norte de Fluminense uma máquina de TRM instalada no estado do Rio de Janeiro. eu, sinceramente, num contexto dos anos 50 milhões, deputado, eu não consigo entender essa forma de organização, eu não consigo entender, porque o custo-benefício de você colocar, pelo menos regionalmente, de Itaperuna a Campos são cento e tantos quilômetros, já é longe, já é mais longe, nem justificaria, nem justificaria sair de Itaperuna para ir a Campos uma amostra, com risco de diagnosticar mal, de não diagnosticar, e a gente vai distribuindo, sim, isso é uma decisão técnica, mas vai distribuir metade desses anos 50 milhões para o apoio alimentar daqueles que fazem, são diagnosticados com tuberculose, mas a gente nem sabe bem quem são essas pessoas, porque o diagnóstico é muito ruim, na prisão melhorou muito, no município do Rio de Janeiro melhorou muito, a taxa de diagnóstico de tuberculose explodiu no ano passado na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente não diagnosticava, simplesmente não diagnosticava, e com essa organização do diagnóstico no interior, eu sinceramente não consigo entender, eu não consigo entender, mas a gente não avançou há tanto, porque realmente focamos aqui em outra questão, e isso extrapola até a área do sistema prisional, porque não tem como resolver isso sem resolver o atendimento à população do interior do Estado, mas que, na minha avaliação, precisava. Se eu tivesse dinheiro, eu colocaria uma máquina de TRM, pelo menos em cada município maior, mais do que na região norte, no mínimo, porque a eficiência do diagnóstico a partir desse exame é incalculável em relação a qualquer outro, e o custo disso, nessa proporção milionária, não é nem significativo, mas ainda não vi isso programado, mas também não sei como as coisas se desenvolvem, talvez a gente venha a saber, acompanhando o comitê interdisciplinar, editado pela resolução 3204-2024, que também é uma entrega da pressão, de todos nós, porque agora eu já comunico, já tinha feito em relação ao conselho, e comunico que tenho interesse em participar das reuniões, peço, por favor, que, quando for haver reunião, me convidem, que eu tenho interesse de participar, não tem também, não é participar, como é que se fala, ter acento, não é nada disso, é simplesmente poder acompanhar o desenvolvimento da ação, os debates sobre o planejamento, sobre o assunto, porque ele tem um impacto no sistema prisional muito pernicioso. Peço desculpa pelo alongado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Só fazer uma ponderação com o senhor, antes de passar para a nossa querida doutora Alessandra. É só exatamente mesmo para a gente colocar sobre o prisma do papel O papel dessa frente, o papel dessa frente, sobretudo, é trazer o tema e, a partir daí, então, começar esse debate. Foi a partir, não da frente, mas de uma articulação da sociedade civil com a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa, então, entendeu pelo reembolso, pela disponibilidade desse valor econômico ao longo de cinco anos. A Secretaria de Saúde fez lá a estruturação de como achava que era o melhor investimento desse reembolso financeiro feito pela Assembleia Legislativa. E, no decorrer dessas discussões da frente, doutor Tiago, a gente se deparou, então, com a questão do sanatório penal, que, desde o primeiro momento, foi colocado como algo que era importante ser solucionado, porque resolver ou minimizar a questão da tuberculose no sistema penal impactaria, sem dúvida nenhuma, os dados do Estado e todo esse processo que todos os senhores e senhores que estão sentados aí sabem tão bem ou melhor do que eu. Então, nesse momento, qual foi o nosso papel aqui? Apresentar à Casa Civil o nosso entendimento da necessidade da Casa Civil promover esse encontro e discutir a questão do sanatório penal. Estado, desde o primeiro momento, pelo seu trabalho, que a gente quer aqui aplaudir de pé e, cada vez que eu ouço mais, eu o admiro, porque eu vejo que não é apenas a ação do ato de fiscalizar. A gente vê, efetivamente, a sua dedicação, o seu domínio sobre o tema. Então, nesse momento, a mim me parece que nós temos um cenário que é a Secretaria de Estado de Saúde, ouvindo aí a CEAP, apresentou um plano para, em princípio, solucionar uma ação movida pelo Ministério Público. Esse documento está à disposição do Ministério Público e também, por ver, de consequência, do Poder Judiciário. E o senhor foi muito claro que, no dia 5, o senhor promoveu uma visita, uma visita técnica, não sei se esse seria o termo, uma expensão acompanhada de um técnico do MP. Então, o senhor tem uma série de questionamentos a serem feitos a esse plano antes do Ministério Público, salvo engano, entender se esse plano por si só vai atender à demanda lá atrás. Lembrando aqui que, na fala do doutor Tiago, ele vem ao longo do tempo dizendo da necessidade de tentar solucionar isso, não pela via judicial, ou seja, por um agravamento da decisão, mas agora até pensando em pedir aí uma reserva da dotação orçamentária, tudo isso. Então, assim, só para a gente entender os passos que nós precisamos dar aqui. O senhor vai apresentar o seu posicionamento, que, nesse momento, o senhor ainda não tem como fazer diante das dúvidas que o senhor tem. Isso vai gerar em sede judicial a realização de outras audiências, de outros questionamentos. Estou apenas falando isso para ver onde nós, enquanto Frente Parlamentar, podemos contribuir. Porque, a mim, me parece, estando em sede judicial, nós teremos que, se eu estiver errada, por favor, me oriente, nós teremos que aguardar a solução desse questionamento. mas há alguma coisa que essa Frente Parlamentar possa fazer para minimizar essas dúvidas, acelerar esses questionamentos, ou se a gente está infringindo aí, agindo em seaga que não nos é competente. Então, na verdade, eu queria entender um pouco esse tempo do recebimento, da manifestação, como é que o senhor verifica isso, porque os prazos apresentados, a meu ver, pela secretaria, eles não serão cumpridos. Não quero nem imputar a ninguém nenhum tipo de responsabilidade, mas apenas dizer que, me parece, que não serão cumpridos. Então, assim, como a gente pode contribuir, e ouvindo um pouco do senhor, qual o desdobramento das medidas que foram apresentadas pela secretaria e que estão, nesse momento, ao que me parece, em análise pelo Ministério Público? Deputada, eu acho que, assim, não vejo nenhum empecilho para que haja movimentos da sociedade civil, do poder legislativo, paralelos, concomitantes, inclusive, confluindo para a melhor solução. Eu acho que o processo não afasta essas possibilidades, na verdade, todas as contribuições são importantes. No processo, a situação é de uma tentativa de uma execução da condenação que atenda aos comandos que foram editados, a minha principal questão continua sendo se o hospital sanatório penal é um hospital, vai ter um diretor obstetral, vai ter um responsável técnico, vai ter, diz, 80 vagas, são 80 leitos de internação hospitalar, de baixa complexidade, se é isso. Se for isso, acho que, até julho de 2024 é pouco provável, realmente. Mas a gente tem esperança. Se não for isso, acho que a gente precisa esclarecer o que é, porque, do jeito que foi apresentado, parecia que não havia dúvida de que era uma unidade hospitalar, de que é o hospital sanatório penal, que tem 80 leis, foi dito aqui de forma tranquila nesse sentido. Então, se for isso, se não for isso, que a gente esclareça o que é. Então, a manifestação do Ministério Público, tem o que fazer, só não, mas vai ser no sentido de que a gente precisa ainda conversar sobre o tema. Se esse ambiente ajudar a avançarmos nesse sentido, porque houve na audiência de conciliação, uma audiência especial, essa questão foi debatida. Mas é um hospital, não é um hospital, vai ser um hospital, é de internação? Sempre houve uma resistência por parte da Secretaria de Estado de Saúde no sentido de que não é uma unidade hospitalar, é uma unidade prisional para isolamento respiratório, e lá dentro vai ter algum serviço em saúde, e esse serviço em saúde pode ser prestado. Esse, a SESP pode assumir, mas isso não atende à condenação, não atende às pretensões do Ministério Público, porque a gente vai estar abrindo mão de um hospital, de um hospital para tratamento da tuberculose, no contexto de um número enorme de tuberculose, de recursos milionários para o enfrentamento da tuberculose, no lugar mais estratégico para o enfrentamento da doença. Por que a gente vai abrir mão de um hospital sanatório penal quando a Justiça condenou o Estado a fazer funcionar um hospital sanatório penal, quando tem os recursos públicos para fazer funcionar um hospital sanatório penal, e quando isso é estratégico para o enfrentamento da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro? Eu não tenho como compactuar com isso. Então, aí vai ter divergência, eu não sei de que maneira isso vai se desenvolver. Se isso for uma divergência real, eu tenho a pretensão de estar submetida judicialmente, mas o dinheiro vem da LERJ, eu acho que a gente deve reservar dinheiro, porque vamos distribuir, metade é para fins de distribuição de auxílio alimentação, de cesta básica, não sei exatamente a forma, que também já tinha uma dificuldade, que eu lembro das audiências lá atrás. Metade desses recursos não tinham conseguido gastar, não sei quando vai ser conseguido gastar, se vai ser esse ano, se já está distribuído, se não está distribuído, eu não sei, porque a gente também não está acompanhando a execução do programa, porque também não tem um conselho, é uma comitê, quer dizer, foi publicado na sexta-feira, então, talvez haja uma prestação de contas de como isso está sendo desenvolvido. Isso me parece... Eu não sei. Não, não, eu acho que a ponderação que o promotor coloca, desculpe, Silvio, eu atropelei, é que eu acho que esse é o verdadeiro papel desse conselho intersetorial, desse comitê. Acho que esse é o verdadeiro papel como... de monitorar e de acompanhar, acho que esse é... inobstante ao que a LERJ possa fazer, mas eu acho que, para isso, foi criado, ele foi criado exatamente para que ele possa acompanhar o plano como um todo. E se dentro desse plano a gente tem uma reserva orçamentária de um órgão, é importante que esse comitê possa acompanhar. doutor Tiago, desculpe insistir na pergunta, mas, assim, olhando na questão do... Só para eu mesma e todos nós aqui. Então, no momento oportuno, o senhor vai apresentar a sua manifestação em relação a esse plano. Aí essa manifestação provavelmente virá com questionamentos. e aí haverá uma audiência com a Secretaria de Saúde, com a CEAP, para o esclarecimento desses questionamentos? É só para a gente ter... Não sei. Talvez ele possa vir aqui, porque foi dito que era um hospital. A pergunta é, é um hospital com 80 leitos de internação de baixa complexidade? É uma pergunta? Foi dito que é isso que está escrito. Só quero saber se é isso mesmo. Se for isso, está esclarecido. A gente diz ao juiz, é um pouco confuso o texto, ou o promotor teve uma leitura torta, mas é isso mesmo. É isso mesmo. São 80 leitos. Tem aqui até uma pactuação de que seja incluído na regulação oficialmente para que esses leitos apareçam, para que eles não fiquem, ninguém não sabe quantos estão, quantos não estão, como chegam lá, porque esse é um outro desafio dentro do sistema prisional, é que as pessoas não chegam ao hospital. Elas precisam ser levadas ao hospital. Por exemplo, no sanatório penal tem um ambulatório de fisioterapia. Eu já pedi para esse ambulatório que tinha uma produtividade PIF ser transferido para uma unidade onde tem pessoas com deficiência física. A CEAP disse que não faria e que ficaria lá, que levaria as pessoas para serem atendidas e terem um livro de registro. Eu estive lá nesse dia 5. Cadê o livro? Aqui. Nenhuma pessoa foi atendida por esse acabamento esse ano de 2024. Nenhum preso. Extramuros, fora do sanatório penal. Nenhum. Num contexto de uma unidade que tem 126, 129 profissionais de saúde lotados no sanatório penal. É o que tem hoje. Hoje estão lá lotados, servidores públicos, 129 profissionais de saúde. Com esse funcionamento que a gente não sabe ainda ao que se destina. é importante algum nível de transferência na resolução porque isso as pessoas precisam ver. Há uma demanda inclusive da Secretaria de Estado de Saúde. Porque se minhas vagas ficarem lá sem ninguém aparecer, que aconteceu já na UPA. Aconteceu na UPA. Os presos que são baleados, fazem colostomia, precisam de bolsa, de coleta, eles precisam ser atendidos, fazer exames preparatórios de colonoscopia. E a gente passou anos com o serviço contratado pela UPA e sem a apresentação de presos para esse serviço específico. É como se não soubesse, eles ficavam sendo inseridos no CISREG para atendimento a extramuros quando o serviço estava lá dentro. Então é importante algum nível de transferência porque senão a gente não sabe. por exemplo, na fisioterapia foi dito que eles não vêm, eles dizem que não querem vir. Os presos cadeirantes preferem não ir. Eu não duvido, não duvido, porque para chegar lá não existe transporte sanitário, ele é colocado em um caminhão junto com outros 20 presos, e ele, cadeirante, e passa o dia rodando, inclusive dentro e fora do sistema, e alguma hora ele é jogado ali e ele chega à conclusão de que, bom, para me tratar eu prefiro ficar lá, porque eu pioro quando venho aqui, não pela baixa qualidade do serviço, mas porque a forma de organização impede qualquer tipo de tratamento. Por isso que o serviço tinha que estar na unidade que é a referência para essas pessoas com deficiência física. Mas não foi a opção, disse-se que levaria os presos não tuberculosos para o sanatório penal, também não sei se é um bom, porque eles vão todos misturados, quem tem tuberculose, que não vai dormir lá, vai todo mundo misturado no mesmo caminhão, e, com isso, a gente vai... Aliás, numa dessas reuniões do grupo condutor, foi dito que, para fazer um raio-x em resende, vem no caminhão que traz todo mundo, de transferência, com 30 pessoas, para fazer um raio-x para diagnosticar se está com tuberculose ou não. Então, sai de resende no caminhão junto com todo mundo, é deixado na UPA, na UPA, porque também não vai para o sanatório penal fazer o raio-x, porque não entra lá, tem que agendar com o dia, quem sabe, qual é a vaga, então vai na UPA, faz o raio-x e volta para a resende, sem saber também o resultado, se é tuberculoso ou não. E aí, quem sabe, pode chegar à conclusão de que é tuberculoso e tal, em alguma hora ele aparece em algum equipamento, na maior parte das vezes na própria UPA, porque agravou, porque não teve tratamento, porque não estava sendo medicada, porque há uma dificuldade da SEAP levar essa pessoa de resende para um equipamento de saúde em resende, onde tem o raio-x, é trivial, mas, para isso, ela precisa de um carro para fazer isso. E, para ela, dadas todas as falências, ela bota no mesmo caminhão que vem para o Rio, que é o transporte que tem. E hoje a gente depende dessa secretaria, que tem todos esses problemas operacionais, outros tantos relacionados à segurança, déficit policiais penais e tal, para construir um equipamento de saúde hospitalar. Ela vai construir, depois a SES vai entrar e vai dizer como é que funciona. Assim, eu acho que a gente pode esclarecer hoje, pode ser, se precisar de audiência, se precisar de reunião, estou aberto. mais... Eu vou fazer aqui uma ponderação, nós daqui a pouco precisamos encerrar, porque terá outra audiência nesse espaço. Fazer aqui uma ponderação com a Secretaria de Saúde, com a CEAP, que me parece que ficou claro que os argumentos apresentados no plano, precisam ser esclarecidos e o MP necessita desse esclarecimento. Eu acho que a gente não tem como exigir da Secretaria de Saúde ou da CEAP o esclarecimento nesse momento, mesmo porque será natural que se consulte os organismos jurídicos de cada secretaria para o esclarecimento. Eu consigo entender e acho pertinente essa ponderação. A ponderação que eu quero apresentar aqui é que tanto a CEAP quanto a Secretaria de Saúde já tenham consciência que precisam trazer esses esclarecimentos para que essa ação possa ter uma manifestação do Ministério Público. Quanto mais rápido nós tivermos esse esclarecimento, mais rápido essa pendência jurídica, judicial, melhor dizendo, vai ser solucionada e mais rápido a gente vai poder fazer funcionar esse equipamento tão importante no enfrentamento da tuberculose na população carcerária e todos nós temos clareza que a hora que conseguirmos diminuir os números lá e não estamos falando apenas dos presos, estamos falando dos policiais penais, estamos falando dos familiares, estamos falando de todas as pessoas que ali circulam, então que isso é fundamental. E aí, doutor Maglio e doutor Vitor, desculpa, doutor Lúcio, a gente vai, enquanto frente parlamentar, eu vou conversar, que está me ocorrendo aqui, uma reunião dos deputados da frente com as duas secretarias, para a gente tentar contribuir para agilizar a solução desse problema. acho que seria a melhor modelagem seria de uma reunião, o vice-presidente é o deputado Tandio Vieira, que é o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Luiz Paulo tem assento na Comissão de Tributação, a deputada Renata tem, é preside a Comissão de Direitos da Mulher, então a gente acaba vendo que essas comissões de alguma maneira também podem ter uma interlocução com o problema e podem também estar contribuindo. A deputada Dânia Monteiro preside a Comissão de Direitos Humanos, a deputada Élica Taquimoto preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, nós tivemos na semana passada, eu encontrei o doutor Magno numa audiência pública da Comissão de Saúde exatamente falando do uso da tecnologia no enfrentamento da Dengue, então me parece bem pertinente a gente promover essa reunião com as duas secretarias externando também a nossa preocupação com a maior rapidez e efetividade desse plano porque é o desejo de todos nós. Então eu vou passar aqui a palavra à nossa defensora pública e também às representações aqui à mesa da sociedade civil e do Conselho Estadual de Saúde, só vou ser superindelicada, mas é que a gente precisa daqui a pouco desocupar essa coisa. E aí, doutor Tiago, me comprometo com vossa excelência de passar aí o resultado dessa reunião. Deputado, e tenho certeza que lá na cidade, na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, a contribuição do nosso vereador Paulo Pinheiro é fundamental porque a cidade do Rio de Janeiro é aquela que o espaço territorial que mais nos aflige. Nossa doutora Alessandra, por favor. Vou ser bem breve por conta do horário. Agradeço mais uma vez a deputada Marta Rocha pelo convite à Defensoria e à extensão nesse debate. A gente já esteve aqui em outras oportunidades discutindo o mesmo tema e participo com o Tiago em diversas ações. E a gente já tinha um debate prévio muito antes, até desse momento que o Tiago comenta aqui que ele teve que ir ao juízo para executar uma sentença que ele já tinha porque a gente tem que reconhecer o esforço todo do Tiago num debate com as secretarias. E chegou um momento que teve que ter essa intervenção do Poder Judiciário numa política pública que é posta. E, assim, eu concordo com tudo que o Tiago disse. A gente já conversa há muito tempo, concordo com tudo, acho que ele apontou perfeitamente. Mas a única diferença que eu venho trazendo é que eu acredito que é um equipamento de saúde. Eu não tenho dúvidas de que não seja um equipamento de saúde, porque a gente não pode dizer... A gente já teve a oportunidade de conversar com o Lúcio, com o Alex, que está aqui também. Eu não vejo o sanatório, eu não vejo o serviço ofertado pelo sanatório como uma unidade prisional. Então, a gente tem equipamentos de saúde em meio aberto que praticam coisas muito semelhantes, como ariparreiras. Então, a gente conhece, a gente sabe que há uma política voltada para a assistência das pessoas acometidas com a tuberculose e que, no sanatório, diante das condições de vulnerabilidade daquele usuário, ele ganha um perfil um pouco diferenciado, mas esse pouco diferenciado não desconfigura a natureza assistencial que o sanatório precisa ter. Vamos falar em um ambulatório? Pode ter um ambulatório? Sim, mas a gente não pode deixar de reconhecer que algumas pessoas precisam, sim, de uma internação, precisam de cuidados diferenciados por conta da sua condição de pessoa privada de liberdade. e ele ali funciona cobrindo essa assistência. Então, por mais que a SES não reconheça expressamente nesse plano e isso a gente tem o mesmo entendimento, por mais que não haja reconhecimento formal, eu não posso me afastar. Exatamente. Que é um equipamento de saúde. Pode não ser um equipamento de saúde de média complexidade, de alta complexidade, mas é um equipamento de saúde voltado para o cuidado. então eu sempre vou afirmar isso. Tive a oportunidade de conversar com a secretária, na própria audiência, Tiago, a gente apontou isso. Existe uma concordância de que ele não é uma unidade prisional. Pode ter características, como o HA também tem características, como o HA também tem grades. Ele é um equipamento de saúde, mas ele tem grades. Por que o sanatório precisa ter um destino diferente? Então eu vou apontar todas as oportunidades que a gente vai se manifestar. É que ele pode não ter aquela leitura de uma unidade hospitalar voltada para o meio aberto, mas ele tem similitudes que não desconfiguram o que é uma unidade hospitalar, uma unidade voltada ao cuidado. E reconheço que a gente caminha, talvez não na rapidez que a gente precisa, mas a gente caminha já por uma tentativa junto à SESP, porque até então nem isso a gente tinha. A gente tinha uma unidade de saúde administrada integralmente pela CEAP que não reúne a expertise para isso. A gente teve a oportunidade de conversar com o Lúcio diversas vezes em relação a isso. Então a gente tem um progresso, é um progresso lento, mas eu admito que hoje existe algum olhar da SESP para um equipamento. Precisamos melhorar, precisamos fortalecer, e em algumas etapas precisamos estar muito à frente do que hoje temos. Mas é importante destacar que até muito pouco tempo não existia nenhum olhar da Secretaria Estadual de Saúde para esse equipamento. Não acho que a gente consiga cumprir todos os prazos ali, existem várias barreiras, várias dificuldades, mas eu preciso trazer o reconhecimento para a equipe do Mário Sérgio, para a secretária, de que há alguma tratativa. Ainda não é a tratativa que a Defensoria Pública e o Ministério Público esperam, mas a gente celebra de alguma forma o envolvimento da Secretaria, finalmente o envolvimento da Secretaria Estadual de Saúde nesse equipamento. Vamos discutir, teremos outras reuniões para discutir essa evolução, mas eu gosto de pontuar a posição dos órgãos fiscalizadores nesse sentido, de que reconheço, inclusive a gente também reconhece muito o esforço a Secretaria Municipal de Saúde, que, apesar de não estar na gestão do equipamento, lá com as equipes da PNASP, tem feito um trabalho aumentando muito o diagnóstico da atenção primária, e isso, de alguma forma, vai pressionar a rede hospitalar, porque, a partir do momento que a atenção primária sinalizar que não está dando conta de manter essas pessoas dentro das unidades e precisar encaminhar para algum lugar, isso vai ficar claro, que já é claro para todos nós, mas vai ficar com dados que a gente precisa de leitos e a gente precisa do sanatório, que hoje a produção do sanatório ainda é muito aquém da necessidade e a atenção básica ali no território vai nos auxiliar nesses dados para demonstrar que essas pessoas precisam acessar o serviço e que só o HA, com toda a sua logística e complexidade, não é suficiente para dar conta e nem é o equipamento adequado para dar conta dessas necessidades. Então, de forma muito breve, é basicamente isso que a Defensoria vem pontuar hoje. Obrigada. Obrigada, doutora Juliana, pela Sociedade Civil. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer à mesa aqui pela disponibilidade, agradecer à deputada Marta Rocha por garantir esse espaço de advocacia, de controle social. tem sido muito importante essa articulação com a deputada Marta Rocha. Dizer aqui que estou representando o Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui muitas pessoas que fazem parte desse coletivo, essa instância de articulação, de mobilização, de advocacia. Queria pontuar aqui algumas presenças importantes. Nós temos aqui muitas representações de favelas e periferias. A gente tem construído uma agenda comunitária nesse mês de março, pontuando o 24 de março como Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então, esse momento é um momento importante para isso também. Então, nós temos representações aqui de Mesquita, da Ilha do Governador, Duque de Caxias, Jacutinga, Cosmorama, virtualmente temos algumas pessoas que eu já estou olhando aqui, Lins, Morro do Urubu, Vila Isabel, Alemão, Gramacho, Morro dos Macacos, Morro do Borel, Mato Alto, Cachoeirinha, Morro do Urubu, o pessoal de Magé veio também, Niterói, São Gonçalo. Temos algumas representações de movimentos nacionais, Cidadãs Positivas, CCAP, que é um comitê comunitário de acompanhamento em pesquisa, Redes Jovens, pessoas vendo com HIV, Movimento de AIS. Então, nós, como sociedade civil, estamos se fortalecendo para esse advocacy. A gente sabe que essa pauta de hoje é fundamental, mas temos outras também muito importantes, como acesso à alimentação e transporte, como foi falado, como acesso ao diagnóstico e tratamento e pós-tratamento humanizado, as demandas comunitárias de favelas e periferias que estão aqui muito bem representadas, pessoas em situação de rua. Então, destacando aqui outros pontos importantes, esse é relevante, sim, mas nós precisamos ter um olhar mais amplo e pontuar a importância desse espaço de articulação. Então, a sociedade civil nos seus territórios consegue, de uma certa forma, promover o acesso à informação, essa articulação com os serviços locais, mas a gente sabe que esse espaço é fundamental para a gente pensar de uma forma mais ampla, de garantir os direitos das pessoas em tratamento e aí deixar algumas provocações também. a gente quer garantir que esse investimento da Alerj de fato junto à secretaria traga resultados significativos para o nosso Estado e para os municípios que têm as suas especificidades e suas necessidades, entender o compromisso então da secretaria com a eliminação da tuberculose e a sustentabilidade das ações, porque a gente sabe que esse recurso vai acabar ao longo desses cinco anos e a gente precisa garantir isso ao longo prazo. então a minha fala é breve, a sociedade civil fica muito preocupada porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil e a gente precisa caminhar junto, a gente está aqui nessa mesa tendo essa diversidade é fundamental, então agradecer a todos que estiveram aqui, que vieram de longe para estar discutindo, articulando e pensando nos próximos passos. Então agradeço aqui e me coloco à disposição para um próximo momento também. Obrigada, doutora Juliana. Quero passar então para o Júlio César que nesse ato representa aqui o Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos é um prazer estar aqui deputada Mata Rocha e a mesa obrigado pela companheira eu faço parte também do fórum de tuberculose representando a Associação de Moradores da Chatuba e Mesquita Sou Conselheiro Estadual Segmento Usuário pela Federação de Associação de Moradores Favelas Comunidades e Amigo do Estado do Rio de Janeiro da qual eu tenho assento pela FAFERG e o presidente até mandou para que a gente tivesse esse acompanhamento e a companheira já da questão da tuberculose já colocou isso muito bem e lá no Conselho a gente faz essa defesa. Acho que todos já sabem aqui qual é a função do Conselho Estadual de Saúde eu me sinto estou hoje co-gestor da política de saúde do SUS e dentro dessa minha função está de estar acompanhando todas essas políticas mas não só acompanhadas assim temos a política da tuberculose aí eu vou embora e só voto um dia a votação do Conselho é de mês em mês pelo contrário todo dia a gente está no Conselho porque tem as comissões que trabalham e todo dia eu estou ali vendo aquela lei o quadrimestre aquele dinheiro foi lá para o recurso e não deu o dinheiro eu faço parte da comissão de privado de liberdade ontem tivemos uma reunião muito importante com o Lúcio na CEAP da qual a gente os conselheiros estão aqui que é da comissão de privado de liberdade e a gente vai estar acompanhando as equipes de atenção primária além de estar acompanhando o hospital sanatório e na reunião lá foi produtivo porque eles tem lá umas políticas feitas pela dona doutora Júlia junto com o doutor Lúcio de como a gente vai estar acompanhando entre o conselho estadual de saúde pela comissão de privado de liberdade da saúde e com a CEAP e a gente falou também dessa e ele me deixou ficou essa questão muito bem doutora deputada e o promotor o senhor Thiago de definir muito bem essa questão o CEAP e a saúde porque ele falou assim Júlio eu estou aqui para cumprir minha função minha função é cuidar daquele preso a segurança os acompanhamentos de como vai se dar eu vou estar fazendo um planejamento junto com a superintendência mas quando chega na questão da saúde ele teve que chamar alguém para poder orientar ele como vai se dar isso e a gente teve um relatório que a gente teve deputado a gente vai encaminhar para a senhora da reunião de ontem a gente vai encaminhar também para lá para o Lúcio para a CEAP e a gente só para fechar assim eu me sinto muito muito triste porque esse comitê que foi criar pela secretaria não passou pelo conselho é como se a gente foi pego assim de surpresa quando olhou aqui eu liguei agora para o meu secretário executivo pedi para ele mandar seu diário oficial pedi com urgência ele me mandou sair no diário oficial hoje está no diário oficial de hoje então assim não foi discutido dentro do conselho não foi discutido com a sociedade isso muito não estilitece mas é uma luta que a gente vai estar junto com a secretaria estadual de saúde reconheço os trabalhos dos técnicos essas são as pessoas que nos orientam nos dá todo o apoio mas é claro que há um gestor que cuida dessa política e aí a doutora hoje a doutora Cláudia eu nem conheço ela então acho que ela faz um bom trabalho porque o secretário fica muito presente na televisão isso me dá medo mas a secretária não a consegui ainda mas ela até agora ela está nos recebendo as nossas inegações e aí eu queria estar colocando essa questão que não foi apresentada ao conselho estadual de saúde então aqui eu já estou propondo o fórum deputada Basílio que eu sempre converso a gente conversa muito até a altura da noite a gente conversa sobre essa questão dessa política de já estar uma data já desse comitê já se reunir já acompanhar essa política e já encaminhar para o estado para o conselho estadual para que para o conselho estadual ficar acompanhando porque já em abril já vai fechar o primeiro quadrimestre de 2024 e a gente vai ter que estar acompanhando como vai se dar essa questão do recurso da política e como vai se dar esse trabalho que a gente está realizando então hoje aqui eu já vou estar levando a presidente peço desculpa que a presidente não pode estar presente deputada porque a gente vai ter a conferência de gestão do trabalho e saúde e ela teve uma reunião lá na UERJ com a reitoria de lá aí ela falou Júlio me despede lá desculpa você está representando quero agradecer muito a deputada Marta Rocha porque quando eu vim conversar com ela Júlio você vai conversar lá com o assessor você passa tudo com o assessor quando eu chego lá quem vai que está me recebendo a deputada assim então assim isso me deixou muito feliz foi ela que me atendeu ela que conversou ela que entendeu essa destaque nessa mesa como controle social pelo Conselho Estadual de Saúde acompanhando essa política da tuberculose junto com a LERJ junto com o Estado principalmente agora com a criação do comitê e esse comitê vai estar nos ajudando o Conselho Estadual a estar acompanhando essa política e isso seria muito bom se todas as políticas tem uma companhia nossa do Moran que é do movimento da Rancenias e que também tem a mesma preocupação da questão da tuberculose e aí faço esse questionamento também da questão da saúde dos trabalhadores que estão na CEAP que estão na Secretaria de Atendimento desse pessoal o sofrimento tem chegado caso para a gente na saúde do trabalhador de policiais da Ostensivo o sofrimento que eles têm na questão psíquica imagina o pessoal que está na CEAP principalmente dando essa questão da tuberculose e da Rancenias então assim o Conselho Estadual de Saúde vai estar acompanhando esse comitê a gente vai fazer esse trabalho em conjunto e aí atropelou também até um posicionamento do Ministério da Saúde junto com o Conselho Nacional de criar um modelo para os Estados com a realidade específica de cada Estado desse comitê só que a gente meio que atropelou meio que mas de qualquer forma a gente tem que dar continuidade cabe a nós que representantes da sociedade civil está cobrando está acompanhando é a minha função hoje da Fafes ela me cobra Júlio o dinheiro está indo está tendo algum problema porque lá eles falam Júlio aqui na favela está tendo problema como é que eu posso tratar isso pego o retorno de modo para eles lá de novo a gente mantém tenta manter uma retolocução que é essa essa minha função e também entrando no Fórum de Tuberculose então quero agradecer a deputada Mata Rocha o Conselho Estadual de Saúde vai trabalhar junto com a CEAP pela Comissão de Privado de Saúde e Liberdade junto com a deputada Mata Rocha na Frente Parlamentar da Tuberculose e junto com os companheiros do Fórum de Tuberculose e agora tendo o comitê esse trabalho vai ficar muito mais mais forte nesse acompanhamento muito obrigado a todos tá por essa oportunidade obrigada eu quero pedir desculpas nós temos aqui três folhas de nomes de pessoas e organizações e eu vou pedir desculpa de não de não citar individualmente por conta do do prazo do horário que a gente tem aqui então eu quero muito agradecer a presença de todos teremos uma audiência em breve vamos fazer a nossa reunião e vamos também estar trazendo aí a importância desse comitê que eu acho que vai ser uma ferramenta também muito importante no acompanhamento e controle muito obrigada agradecendo aqui ao nosso promotor a defensoria agradecendo a Secretaria de Saúde de CEAP ao Fórum ao Conselho a todos os órgãos aqui presentes obrigada a todas de todos declaro encerrada essa presente Carla a presidenta a presidenta sua presença linda ea outra a a a Legenda Adriana Zanotto